Não é uma bolsa, é o saco do Papai Noel, né? Eu não sou paiaço, mas tô descabelado, hein? Você tá percebendo a cebola. Que cebola? Cebola. Eu já sei que eu não vou ensinar onde eu trabalho, e o Bari já tem mostrado. Nem parece que ele trabalha maravilhosos de um lado. Não, mas de qualquer jeito, você já tá ensinado pelo abuso. Eu sou pai e trouxe nada. Não pode me dar dinheiro. Enfim, ó, vem cá, vem cá. Essa é minha amiga Ju. Você vira, demônio. Eu tô culpada. Alguém tem que trabalhar nessa porra, nessa casa. Eu tava batendo o negócio até agora. Você parou, hein? Vem cá, vem cá. Essa é a Ju. Esse é meu amigo Bruno. O meu amigo homossexual. Ele tem tesão e sabão de volta. Principalmente o homo. Homossexual. E o P também conta. Essa é a piada e agora vamos pegar. O que você quer comigo? Pega, Chico. Pega, Chico. Não pega, não. Pega, Chico. Pega, Chico. Pega, Chico. Pega, Chico. Pega, Chico. Dá pra inverter a câmera. Mas eu não quero. Pega, Chico. Eu... Nossa. É o que ele bota um fio que os nervos fecham. Você tá passando... Farinha no cabelo. Sei, né? Pega, Chico. Pega, Pega, Pega. Não pega, não. Sai daqui, filho. Você quer ver a câmera minha agora? Vou ter uma... Deixa eu ver aqui quando o bolo chegar pronto ou quando a pisa chegar? Quando a pisa chegar. O bolo vai demorar mais, né? O bolo vai demorar uns 45 minutos. Ah, então... Já não. Não tem nenhum jeito que você tem. Não sei nem o que é isso. Tá bom. Deixa eu colocar. Não faço ideia. Aí consegue colocar a massa na fome? Aí bota Chico no bolo. Você é chidez agora? Japones, quase. Ali na esquina. Não, japonês é estranho. Ele usa, tem capo, ele usa cachorro. Oi, gente. Tá minha papo, olha aqui. Tem carinho do meu burro? Não tem burro nenhum. Só não. Ó, vou tirar escondido aqui porque eu não sabia. Nossa, que... Que secreto, meu. Nossa. Ele não tava no dia, né? Eu nunca tô no dia. Eu fui acampar... Eu fui acampar, não. Eu nunca. Eu nunca. É o forno mesmo, é o último a saber, é o último a ir. É o último a saber, é o último a ir. Eu fui fazer o pinguiminho que sobrou Nutella. É o último a ser lembrado também. Fui fazer o pinguiminho que sobrou Nutella, né? Aí eu lembrei disso no meio da aula, né? Rapaziada. Eu fico, peraí, rapazão. Ô, João, sai da sala de conjunto. Por quê? Não, um minuto. 100 mil relógios. Ele ia botar até o cronômetro. Você tem que tá no remoto. 60 segundos. Não, ele falou assim, beleza, vou sair na moralzinha. Ele saiu na moralzinha pra rapazes ali, Nutella. Não, tira. O povo pegou, debulhou a desgraça Nutella, guardei tudo certinho que o João entrou. Ele entrou, não falou nada. Ele parou do meu lado e fez assim, ó. Ok, tem doce aqui. Eu falei, filho da... Tira, tira, tira. Ele tem um radar pra açúcar. Ele é diabético, cara. Ele é legal, ele é automático. Queimei a porra no dedo. É o seu sentimento, entendeu? É fogo, agulhar... Não, isso é... Ah, botar. Seu botão tá careca. Não, é uma questão dela pra mim. Qual que é, velho? É, eu não sei, acho que tá bonito. Eu acho que tá muito tosca. Isso que é isso? Por que isso aqui tá quente? Porque tem água quente aí. A live é pra dar um agradecimento pra nós só nessa teta aqui, ó. A Juliana meia a gente. Sem mostrar a cara, ó. Secreto, ó. A gente é os pais do Dois de É, Matheus. A gente é os pais do Dois de É, Matheus. A gente é os pais do Dois de É, Matheus. A gente é os pais do Dois de É. Eu também, ó. É assim que o Chico se sente. É assim que eu me sinto. Junto a você, João. E o Bruno? E o Olho? Vai, vem mochilinha, vem mochilinha, né? Olha, vem mesmo. Compre agora a sua Julia de... Julia Pocket. Carregue. O Chico tá tentando roubar meu pé. Carregue pra todo lugar. Ele vai comer só perna. Ele vai comer só perna, ó. Fala, eles que eu ia trepar com a minha perna, cachorro. Coloca ele no Air Fryer. Eu acho que isso daqui é bom ou útil? Eu adoro isso daqui. O Pobriano. O Pobriano? Não é uma mãe, mas ganha um lugar. Não. O Nilo pegou e abriu isso aqui com tudo. Ele cheirou. Cheirou de mofo. Ele cheira de fongos. De alha-fongos. Aquele de... 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 Como é que é o... Lepi... Lepi... Dois de rato, né? Dois de rato, né? Dois de rato, né? É assim que o... Que o... Que o... Alguém lhe chama o Air Fryer. Caralho. Se o pessoal escovo velho, tem que entrar em foda-puta. O governo é que eu não cunho, é foda-puta-puta. Também. Ele não é abacaxinha. Se ele não come essa merda, eu vou matar ele. É açúcar. Ele vai comer. Não é obrigado a comer. Mesmo assim, não é... É químico. Porque eu gastei tempo, dinheiro... Eita, olha o batom saindo, ó. Eita. Olha o batom saindo, ó. A voa ainda. Quem disse peregris, ó. E o chefe que ficou puta comigo hoje? Você tem chefe? Muitos. Caramba. Você é índio, né? Você tem muitos chefe. Uga, uga. Sabia que você é racismo? Eu sei. Xenofobia, na verdade. É sei lá. É ruim. É feio. Não, não é não. Cacique é ofensivo, né? Descobri isso tem um pouco tempo. Falei, cara. Acordi. Caramba, você aprendeu a não ser xenofóbico? Caramba, velho. Você evoluiu demais, hein? Eu nunca fui xenofóbico. Racista com você. Racista, você foi... Você foi antissemita, bisógino, você foi tudo. Mesmo xenofóbico. Caramba, né? Você aprendeu isso. Xenofobia não pode, entendeu? O toque final é o Bruno ali, né? Caramba, a gente tá ao vivo. Caramba, você viu o vídeo, né, mano? Que vídeo? Ah, do seu canal? Eu vi. A gente entrou ao vivo e... Cês são os coros, meu. Cês não me chamam. Cara, cê tá trabalhando. Nesse dia a gente só marcou em cima da hora mesmo. Vai literalmente em cima da hora. Foi? E aí ele falou, vamos. Era sábado, eu falei, mano, tô sempre fazendo o que é pra chegar. Eu falei, quero. Ele veio. E não sei, eu chamaram a Julia, mas porra, sábado deve estar com o namorado, né? E o pai. Aí ele falou assim, não. Tá dormindo nessa hora. Falei, vai tomando. Aí eu falei, vai chamar a Julia. E daí me chamaram, dando de cor. E cê tava em casa? Cê não tava bebendo? Não. Ó, desculpa, só tinha chamar a namorada. Eu faço o cenário no sábado de manhã. E aí, o resto do dia livre. Ele falou, ele falou, ele falou, nossa, cadê o Bruno? Ficou o resto do dia livre. Passou de meia de 40, eu já tô indo. Cadê o Bruno? Tá dando culpa. Falei, de sábado. É. Nossa, senhora. Olha o fome aqui, ó. Eu esqueci de falar, desculpa. Ó, tudo bem. A gente pega fósforo. Eu não quero subir naquela... Fósforo? Fósforo. Eu não quero subir naquela merda de mercadinho. Pô, mas a gente não vai ter que escutar com a pizza. Vamos. Então já... Tá. Olha, filosofia reversa. Psicologia, falei errado. É, a matemática reversa. Mano, você viu que tem gente falando... Nossa, que tapa seco. Graça, mano. Puta. Mano, você viu que a gente falou que matemática é racista? É o quê? É. Pô, meu. Você não pode falar mais que 2 mais 2 é 4. Isso é racismo. É... Então, 1 menos 1 é igual a 0. Então 0 é racismo. Porque 0 da paleta de cor é preto. 0 é nada. Sabe quem também foi nada durante muito tempo na sociedade? Os negros e as mulheres. Isso aí, sabe o que que é? História. 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 Achei que você ia falar um bagulho mó estranho. Você falou, nossa, é história. Caralho. Tipo assim, quando baixa... Fudeu, tem alguém ouvir. Peraí, tomara que... Oi, tchau. Vou sair. Beleza. Falou, Nath. Nossa, eu falei, caralho, mas o João entra. Imagina se fosse a Polícia Federal. Polícia Federal está online, tá ligado? Deus e Profetas Maiores. A Polícia Federal. Cacá, cacá, tô mesmo. Você consegue fazer entretenimento sem precisar do seu PC. Isso aqui é um Nokia 2004. Um Nokia 2004. Você só precisa ver um celular, um filha da mãe e um cachorro. Que mulher que chique que é? E pronto, você tem entretenimento, entendeu? Sacola. Dá tchau pra moço, Fico. Dá tchau pra moço. Dá tchau pra moço. Vou sequestrar você. A pessoa não saiu. Ela tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu tô vendo esse número um. Ele tá aqui, ó. Ele tá bem aqui em cima, ó. Uma pessoa aqui, ó. Ó, ó, ó. Cheio, meu Deus. Sai. Ó, Nath, deixa eu apresentar. Esse aqui é meu amigo Bruno. Ele é meu amigo homossexual. Ele tem tesão em sabão em pó. Eu coloquei o dedo na sua garganta, assim, ó. Sandra, Sandra de Israel. Por que que eu fiz aquele vídeo? Que vídeo? Do Sandra, Sandra de Israel. Como é que foi? Como é que foi a igreja? Oi? Como é que foi a guardinha aí, né? A guardinha? Não, foi mó bom. Dói? Foi. Só que agora eu tô com muita dor na pontuída, porque eu pulei muito. O que que você ficaria fazendo? A gente encontrou um ororô... Ih, comigo. Pega, Chico, pega. Pega, Chico, pega. Não pega. Pega, Chico. Caramba, a pessoa ainda tá aqui, hein? Caramba, você não tem o que fazer mesmo, viu? Esqueci que tem chat, né? Da pra ver que as pessoas falam. Digita a exclamação Pix aí pra mim, rapidão. Danilo tá muito gay com esse cabelo. Ah, disse o ruivo desde 2008. Concordo. Seu que eu posso falar. Sandra, que eu não agradeço. Pega, chico, pega. Pega, chico, pega. Mano, eu cheguei na atriz com o cuzão, mano. Você tem depressão? Eu tenho, mas não é isso que eu ia falar. Eu sou o pet do grupo, mano. Não, eu sou o pet do grupo. Pet 2 metros de altura, caramba. Eu sou o pet do grupo. Tracários, né? É o pet. Não, tu não é o pet. Você é a mulher, é a cota? A cota. Caralho. Que peso. Caralho. Por que que eu entendi? Por que que eu entendi? Se você entender, isso é para nem você, cara. Pô, mas você tomou outro pedido, mano. Tá menos caô. É, tá igual pôr de bacão. Você ainda consegue ver o fundo. Sabe pôr de macarrão? Você pôr o macarrão no pote. Você ainda consegue ver o fundo do pote. A pessoa tá falando a meia hora que vai sair no seu. É, foi. O Nádio gosta da gente. O que que foi? O que que foi? O que que é? Tá achando o que? Ai, eu comecei a achar isso aí. Au. Foi bom? Eu não sei, acho que tu... Um pouco mais que eu aprendi essa cena. Conhecei ele, cara. Legal? É. Então tá bom, vou achar. Rapaziada, live na cozinha. Hoje vou ensinar como... Eu juro que eu vi o Donald Trump aí. Não tá brincando. Ô, mal frio, hein? Vou ensinar como cozin com o seu pito dentro. Pera. O Bruno quebrou. Muito bom. Bach. Eu não consigo gostar de nada. Por quê? Ele é musculoso, ele é foda. Ele mete o pau de todo mundo. O Ayr não tá tentando fazer o gostar, mas não consigo. Tá vendo? O Bach ninguém fala. Nossa, mas não representa a realidade do ser humano. Mas o que não é perfeito? O Gohan com 12 anos de idade. Caralho, eu quero o seu Gohan treinar desse jeito. Agora uma mulher aparece com uma teta um pouco maior e... Oxe. Não, você não vai gostar dessa teta? Não. Eu sou um anime aí, ela se dá tipo uns 16, 17 anos com um puta teta. Mas as mulheres não são assim, tipo um monte de gente lacrando. E o cara respondeu a brincar do teta dela. Não, monta... Por que que ninguém fala da Renata? É porque é a Renata. E aí... Nossa, as mulheres... Não, não sei o que, não representam. Isso aí é uma alabração. Aí, no lado, você chega um rapazado postando... Tipo, Gohan, 12 anos de idade. O Sheep, tá ligado? Jotaro, 3 anos de idade. Margem pra cá. Bruno! Mano, o Bruno é o mais novo daqui, velho. Eu sou o mais novo. Infelizmente. Agora eu sou o mais novo. Mano, é verdade, né? Ah, mas você é DLC, você chegou lá. Sou a DLC do grupo. A DLC do grupo. Aquele pacote que você compra da Sting, já vem três jogos, vem ela de brinde. Eu sou a pai, mundo que a gente empate. Tem tipo uns 30 jogos e aí começa a repetir, entendeu? O que você tá fazendo, moleque? Eu tô esquentando. Não, coloca a mão no fogão, porque a quentinha é o segundo grau. Quebrou o dedinho aí, então. A queimadura vai ter mais formalidade que você. Fumou. Será que nós já não mandamos isso? Você sabe por que Jesus não pode ser goleiro? Só um segundinho. Porque a mão dele é furada. Olha, eu tava revendo esses dias, esses dias. Muito bom. Eu mandei pra você, né? Mandou. É, acho que a gente entrou, eu lembro que a gente entrou, viu? Que dia? No aniversário dela, né? Ah, lembro. E aí eu salvei, eu deixei o salvo lá e esqueci que existia. Aí eu gritei esses dias. Depois, se quiser, eu mostro. Ah, não manda agora, não. Não, calma. Que porra de letra é essa? Nossa. É normal. Oi. Vou chamar ele agora, não. Acho que só ficou tomando uma ideia. Aí quando a pizza chegar, você... É que vai demorar mais isso. Sei lá quanto tempo, mas vai demorar. Não, a gente pega a pizza e chama ele. Com a pizza, não dá bom? Não. Até a gente chegar aqui, até ele pegar, levantar e falar que a preguiça do caralho que tem. Cara, você não quer desligar essa merda, não? Eu tô com medo real dele, então, nessa live. Não vai, porque eu troquei de conta e eu passei pra ele ainda. Ah, ainda. E ele não é o seu tweet? Ele é... Inteligente. Não, ele ainda apresa pra uma sanidade mental dele. Eu não tenho o tweet, eu posso falar com a autoridade. Ah, tá. Não, o nosso lugar de fala. O meu lugar de fala é com vocês. Não tem que ter nada. Vamos lá, Mago da Alma. Olha lá, eu tive minha bega, uma bolinha. Cara, mas tem... Tem duas. É verdade, eu sou de uma beiga torta, né, mano? Eu sou de uma beiga torta, né, mano? Mano, eu fui vendo a gravação, falei, quem que tá chorando? É a Júlia, não o cachorro? Você é louco? O João come em cinco minutos, fodeu. Não, calma. Não, não duvida, ele janta. É da Barra TP. Barra TP. Não, não, pra você chamar o João pra comer, ele fala assim, não, espera, deixa eu almoçar pra mim, porque eu já tô indo. Você chama o João pra almoçar. Sai, Chico, para se transar com a minha perna. Você chama o João pra almoçar, ele fala, peraí, deixa eu terminar de almoçar primeiro. Para se transar com a minha perna, cachorro. Ô, Bruno, pega ele. Ele não tem coragem de vir atrás de mim. Por isso que ele gosta de você. Mano, eu tava dentro do sofá, eu acho que eu não sou bom isso, mas eu usei a alfada como escudo. Quando eu ouvi ele tava. Dando karatê, entendeu? Igual aquilo lá. Aquilo um dia já foi uma alfada. Hoje foi o que sobrou de um coito. Foi só minha mãe sair, que ela tá meio puta com ele. Fala assim. O que? Eu vou do João? Não. Ah, desculpa pra... Pra ele vir aqui, mas pra ele vir depois. Ela começou a mandar mensagem cedo, né? É domingo à noite. Eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. E ele é desocupado, você manda mensagem domingo à noite, ele vai responder antes de você mandar mensagem. Não, o João quando ele precisa ir lá pra fazer, ele te responder uma hora. Pra ele tá trabalhando, ele demora bem a hora. É, porque trabalha, né? É responsável. Ele é feijoada. Já viu aqui na música, feijoada sem feijão. Não é feijoada. Por isso, tu és o meu tomate, eu sou o seu feijão. Na sua feijoada. Nossa, parece ser muito fofo que alguém fez muito sério. Eu vou mentirando. Quem? Não, não é. Não, e o meu amigo que foi chanofofo, meu amigo que foi chanofofo pra você saber. Eu disse, nossa, não sei o que, não gostei. Asmei, asmei. Ele falou, nossa, não aguento mesmo essas asmei. Essas meias de asmei, que foi idiota que fez todos esses asmei, asmei. Fala português. Eu falei, cara, asmei é tipo, amém angolano, né? Você sabe? Nossa, asmei também, mano. Asmei é demais. Tá asmando agora. Tadinho, mano. Nossa, eu gostei. Inclusive, eu te escolhi a palestra em casa. Igual meia, docinho. É, verdade. Não, eu não fui na docinho. Eu fui pra... Mas eu falei, tipo? Da, que é tudo. Pelo que eu vi o clipe. Quer dar a copyright da Melo Avenson? Já vou bolando. Você acha que ele vai dar a copyright da C? Cara, um real vale 300 lá. Óbvio que ele vai dar. É verdade. É, tipo, com 17 reais a gente tem mais de um milhão de quanzas. Quantos quanzas? Um milhão de quanzas é mais de 17 reais. É, não. 17 reais é mais de um milhão de quanzas. É tipo, você sai daqui pro Japão. Não quero ter o Naireson. Bingo. Por que bingo? Ele que salvou o número 5. Bingo. Ah, esse é o todo do quarto? É. E aí, jovem? Beleza, mano? Não. Ele subiu na sua cama. Mas foi para fins educativos. Muito educativos. Mucrativos. Para fins. Não sexuais. Não sexuais. Sim. Caramba. Falei, cara, só sabe que eu vim na sua cama. Que otário. Sai da frente, Felipe. Foi para fins de melhor observação. Sim. De fato, de fato. A gente estava gravando uns negócios lá. Eu peguei um take, um logo muito fúrido de pegar. Eu subi e fiquei assim na tua cabeça. Eu odeio estar dando ele. Pobre o seu. Deixa eu pegar o meu carro, eu quero gravar. A gente pediu pizza. Quantas pizzas? Uma. Uma só, uma trem de passadores. Caralho, com assador de uma trem. Se a gente faz o favor de dividir com vocês. Se a gente soubesse que ia dividir entre quatro. Não, não sabia que ia ter mais gente em casa. Por isso que eu li. Pegou uma pizza. Não, é lógico que ia ter gente em casa. Domingo de noite, irmão. Ah, vai que tá no cu. Não, a gente já foi no cu dos meia pra gente. Não tem quem de mais que tá do frio. Ó, ó. Ó, gestão do tempo. Gestão in time. Ô, João. Aí começou a tocar. Falou que a gente é vindo. Game. Enfim. Ele tá fazendo... Ele tá fazendo uma história de semana passada. A gente tá vendo que a gente foi presa, filho. Tenta, vem pra cá. É. Ele mora aqui. Ah, tá. Você vai tá informado de... É que a gente não se vê. É, na verdade eu não lembro dos nomes, então eu não sei quem. Na verdade quem é você? Na verdade quem és tu? Aqui parece que eles transbultam semelhante, né? Putz, na verdade eu dormi. Foi mal. Eu também. Acordei agora pra essa... O que aconteceu? Era pra ligar o... Era pra cuidar do Poço? O Poço morreu? Não, o Fortinel. O Poço morreu. O Poço morreu. Porra, é muito bom. O meu Poço tá expresso até hoje, mano. Eu também. Faz os dois dias. O meu Poço tá lá. Foi cinco anos. Morrido. Nossa, meu Poço tá cheio de... Opa, meu Pão. Seu Poço tá bofado, né? Mas quando eu ligar, mano, vai ter cheio de dinheiro. Por tanto que eu ia ter cagado em 12 anos. Nossa. Enfim, é isso. Eu tô assando um bolinho de cidão. Porque eu pedi uma pizza. Até a pizza se dá. E essa live do Facebook. É, o streamer aqui. Vamos ver o gelado do caralho. É. Eu vou abrir a minha. Vai? Ah, concordo. Só que o dele é... Just Out. Não sei o que é. Just Out. Just Out. Pegou. Eu configurei as coisas a ontem. Essa é a verdade. Hã? Boa noite. Eu configurei as coisas a ontem. Eu coloquei aviso de seguidor novo. É, Pix. 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 Nossa, é que eu não salvei no celular. Então eu tinha mostrado. Eu criei uma musiquinha pra tipo um novo seguidor. Eu fiz uma capela amortizada. Só pra usar. Como? Ah, não dá pra fazer com ele. Depois eu pego lá. Fiz uma capela só assim. Olha o novo seguidor. Olha o novo seguidor. O cara a gente postando lá no live. É. O meu eu não sei se ainda... O meu eu ativei, mas... Eu não sei se ainda tá funcionando. Porque como eu vi pro console... Você não vê pelo console. Você vê só pela live. É. Aí a última live que eu fiz tava funcionando. Cara, você tem computadores? Tem um. Você pode usar o Node só com... Pra fazer a transmissão. Esse é o joelho do bagulho. Então. Mas eu... Pra mim gravar. Pra mim transmitir é só pelo console. Ué. Você não consegue passar a imagem do console pro... Do notebook um cabo? Eu não consigo. Mas... Eu não fiz isso. Eu não tenho estrutura pra isso. É um cabo, é tão cabo. Eu só não fiz isso. Eu ia jogar na noção mas em live. Só que aí o meu cabo quebrou. É preciso jogar pra mim. Normalmente, tipo... Pra vocês terem noção é que... Aí eu comecei recente, cara. Eu comecei recente e aí eu consegui pegar uma filiada. Hum, sério? Que bom. Eu tô há 12 anos eu consegui. É bem a moça. Você entra pela moça e consegue. Ah, o ingresso da BGS conseguiu. Não tô lá. Beijos? Cara, eu... Eu sempre quis pra primeira criança e nunca eu consegui. Faz live aí, irmão. Faz live. Faz live. Ó, ou você faz live ou você faz cosplay. Porque se você entra como participando do cosplay, você entra aqui e não paga. Legal, cosplay. É, mas cosplay você tem que... Tem que ser foda. É. Tem que ser bem... Tem que ser dique. Eita, você tem que ter perfil de cosplay. Não é só... Vou vestir uma roupa. A minha irmã do passado conseguiu no sorteio. Aí, no dia que a gente ia ia, ela ficou puta comigo e ligou no meu pai. Ela conheceu o Gaxinim Games, mano. Nossa, o Guaxinim. Eu fiquei chateado. Fiquei, caraca, mano, eu amo o Gaxinim, velho. Não tem uma pessoa que odeia... Você apareceu no vídeo do Defante, cala a boca. Defante, do Luizão Games, LubaTV, quem mais? Você já apareceu no Luba? Há três vezes, já virou rotina, já. O cara, já virou rotina. Já até... É, desculpa aí. Já, já até. Aquela pessoa só extrovertida que só faz merda. É ele. Mano, mas o Defante falou comigo. Era pra ter coisado, só que foi uma interação muito merda. Eu não vi que ele cortou. É que assim, era o... Tava no canal da Netflix, no negócio. Não tava no Defante. E a gente comprou uma palavra pra cara enquanto conversava. Aí cortou, né? Porque não pode falar de palavra não. Falei assim, bom dia, bom dia. Bença, bença. Vai tomar no teu cu. Vai tomar também. Saudade. E aí só ficou eu olhando pra câmera. Falei, mano. Essa é a interação que eu cortei, tá? Mas vai pra eu, assim, fixamente. Toda vez que a câmera virava. E ele tava olhando pra câmera. A câmera virava e eu ficava assim, ó. E acompanhava, Gabriel. É tipo entrevista, aquele cara que fica assim, ó. E eu fiquei lá. Aí, aí você escreve na mostra. Mostra.gg. É uma comunidade que a gente escreve, tá vendo? Aí você, tipo... Eu não sei que eu faço essas coisas porque eu faço a mesma um cara que eu tô com um design pra vida. Você também. Aí que eu faço. Aí, mano, eu tô com... Eu não sei, com o tripé. Eu falei, ah, vou vir uma nada agora, só porque eu posso. E ainda tem uma pessoa assistida. E ainda tem um na arte, mano. E tem a Julia assistida. Não. Eu tô vendo minha pizza. Tá. Tá vendo minha pizza. Pizza. Mas é, é, como é? Tá sendo preparado. Ah! E eu que pedi um iFood. Eu pensei, ah, é pra chegar, é... Pra sair, 50, né? Tipo, eu uns 50. Três da manhã, sua pizza tá sendo feita. É, irmão, acho que não deu, né? Acho que... Ô, mostra o vídeo de biais, meu Deus. Qual veio? É aquele aniversário? Ah, vem cá, Bruno. O que é? Calma? Não é eu, é o Eliel. É meu irmão, mas não é a mesma natureza. Ok, então ele vai dar o meu cu assim. É. Ah, tá. Mano, eu não consigo mais olhar pro pingo sem pensar na Julia, mano. O Vízer. Não, não. Não, não. Não, não, esse. Não, é muito bom. Não, esse é, mano. Eu achei que eu tô ridículo aqui. Eu achei que eu tô ridículo. E a privada tem que tampar assim, né? Então, tem que ficar assim, ó, nas bolguinhas pra não quebrar. Parece que eu vou botar um outro. Isso aí foi a noitada do Chico. Pois é, pois é. Pois é. Eu fiquei triste, eu cortou o meu pai. Cadê o meu pai gritando? Cara, esse dia foi foda. Tá morrendo, tá morrendo. Não sei como é que ele escutou. Vem cá, vem cá. Não, a Ju, a Duda... Isso aqui tá um coração? Qual que é o seu tweet, Jorge? É, Dani Mattson. D-A-N-Y Mattson. Não, a Julia. Não, não tá... Você vai inverter aquela assim. Não tá um coração. Nossa, o curso que é bom você vai fazer. Aí você vai na gravação... E as coisas não parecem isso, eu seguir você aqui? Não, só quando eu tô pelo PC. Só quando eu tô pelo PC. Se você quiser guardar pra ter na vida eu tô pelo PC, você conseguir aparecer por dentro do chico. Tombinhas. Ei, verdade, meu amor, peraí. Vai lá na frente. Agora não tá aparecendo nada. A Julia tem um metro e meio. Mano, ela vai dar tão forte que o ET abroxou, me acha? Nossa, você não pode? Não pode? Ele não é, porra. Nem isso. Mano, você tem isso. Nem foda, você tem isso. Tá gostado. Foi as primeiras coisas que eu postar e esqueci quando o Borg. Mas é que é pra gordinho. Outs. Você não tá me lembra da pauta, não? Não, você é um crocodilo, vamos lá. É tipo... Caraca, mano, ele mandou... Caraca, como é que você faz isso, velho? Olha o emoji do cara. É um... Tentáculo. É um caju. O cara mandou um caju na minha live. Mas você não está na Twitch? Tô. É normal, tem luz amor. Tem luz amor de Deus? 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 Que fofa. Eu não sei onde está minha Twitch. Twitch.tv barra, bem mais. Se vocês não me seguem ainda, deixa eu me seguir quando eu abri pelo PC, para aparecer o nome de vocês vim em cima. Tem o nosso nome? É, aparece, tipo, bling bling bling, não sei o que, você está seguindo. Ah, você já está seguindo. Dá para dar esse vídeo assim. Já. Vai largar. Vai largar. Dá para dar esse vídeo assim. Não. Vai largar. Vai largar. Vai largar. Vai largar. Vai largar. Vai largar. Não, vai largar. Aqui, você não. É largar. Daqui a pouco, daqui uns 10 minutinhos. Não parece ser Wilson, velho? Eu tô louco. Nunca viu o Colônia contra-ataca? Não. Ah, nossa, esse canal é maravilhoso. Eu amo ser Wilson. Se um velho passar a mão nessa bunda, você manda ele se fuder. Que isso? É o Sonic. Ai, meu Deus. Se um estranho passar a mão nessa bunda, isso não é legal. Você manda ele se fuder. Deve ter mais embaixo, calma. Saboneteira. Saboneteira, pescoço. Segura aqui. Nossa. Caralho, vai dar uma opção. É WWE? Tu. Você pode virar a ajuda do queijo pra baixo. Não, não, não. Vem cá, Wilson, vem cá. Vem cá. Vem cá, Chico. Vem cá, Chico. Vem cá, Chico. Vem cá, Chico. Ele morde. Não. Pega, Chico. Pega, Chico. Pega, Chico. Pega, Chico. Ele quer trepar com a minha perna esquerda há muito tempo. Filho lá. Caralho. Pesão. Você não era bem. Jogui sim. Ah, não. Você viu do João. Você viu do João? Todo dia. Ainda tem essa imagem, o rei, na verdade. Vai lá, não. Mano. Verão! Verão! Brão! Que nojo. Viu, você só escuta a reina do Rio de Janeiro, como Ed. Não dá pra dar do nada. Não compartilha não, daí é o jogo. Caramba! Ah, achei que você mandava status. Vai, Tomata! Tomata! Vai pro banheiro, seu filha da puta! Vai pro banheiro agora, vai! Que isso, irmão? Rumbado, vai! Pega, Chico! Pega ele! Não, outro ele! Outro! Pega, Chico! Pega ele! Não, mas não é legal, velho! Onde fica o banheiro? Esqueci! Final do Candeira Esquerda! A única porta à esquerda! Saiu o arpário! Vai ao porta! Demorou 18 anos pra ele sair, você quer que ele de novo? Eu expulso ele de casa! O quê? Você divulguei? Ele... demorou muito no banheiro! Porque ele tem duas opções e nenhuma delas ainda dá, viu? Ele tá cagando? É, exatamente! Ele tá cagando muito! Cantou parabéns adiantado! Senhor! Tá! Então tá tudo certo! O João não tá fazendo nada! Eu tenho medo dele ter saído pra ele cantar uma linda! João! Ah, pra você mudar! Ué! Conhecendo o João! O João não tem uma linda! Porra quem não tem uma linda! Eu não gosto dessa! Querer fazer um aniversário surpreendente! E o... Aniversário a gente... Te surpreende! Exatamente! Cara! Essa... Fez sentido! É! Uma vez eu fui no aniversário no qual... Sério? A gente fez um aniversário... Pessoal de ideia todo mundo! Mano! Aí a gente foi fazer... A gente se reuniu e tal! Falou assim... Cheguei em casa aí! Vem aqui em casa! Tava lá! Tá bom! Tô indo! Basicamente isso! Ele não foi! Aí tava todo mundo lá e tipo... Ah! Assim! A gente aproveitou! Eu ajudei a montar a festa! Ah mano! Obrigado por ajudar! Vamo lá no mercado comprar uns bagulho! Pô cara! Foi mal! Esqueci o mercado dele! Só pegar rapidinho! Pega em cima da mesa! Beleza! Aí eu subo! Parabéns! Eu fiquei feliz! Aí eu acordei! Ah! Eu acordei! Eu acordei! Eu acordei! Gostou da revampique! Olha essa reboladinha de galã de padrinho hein mano! Ó! Que cachorro samba! Alô! É aquele que é cola! Isso mesmo! Aí o meu celular por lá é todo improvisado com coisas que eu já tinha ouvido! Ah! Eu acordei! Eu também não tinha! Tipo! A única coisa que eu gastei dinheiro mesmo foi o meu microfone! Que era uma bolsa que eu ia comprar um decente! Já tá na apertaria? Não! Ah! Tudo bem! Já tô subindo então! Ok! Obrigada! Pizza? Sim! Vamo lá então! Já... Quem vai subir? Vamos! Vamos! Já compra as velinhas! Já pega tudo! Já vai andando conversando querendo entretenimento! Deixa eu só botar o meu kit mendigo! É isso! Mata! Porque tá preso! Só tentem ser menos macacos na cúpita por não ouvir a gente! Verdade! Porque ele tem o ouvido... O joelho é surdo! Não! Ele tem o ouvido supersônico quando ele... Quando ele não precisa! Principalmente de madrugada! É a coisa que ele mais relata pra mim! Eu falo... Nossa! No meu bloco só tem gente gritando! Tipo... Pai brigando com o filho! Não! Pai brigando com o filho! É! No meu sol tem gemido! Se você falar... Muito! Muito! Eu chego até o horário... Não vai saber quando eu tô chegando! Sim! É só uma hora até mais que uma hora! Não! Ele quatro e meia da manhã fazendo... Acho que o mal chegou! Acho que o mal chegou! Acho que o mal chegou! Espantamante! Espera! Espantamante! 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 Tadinho! Ele é! Vamos! Como dizia... Como dizia... Tchau! Então... Vai ficar quanto? Ah! Para todo mundo! Dividido por quanto? Quatro! De quatro? Não! De três! Espera aí! É! Por três! Depois a gente faz por... Por quatro é 42,50! Por três é 56,67! Que pinça cara é essa? A gente pegou uma de 170! É uma trem! Tá maluco! De quatro sabores! De quatro sabores! A gente é quatro... Eu vou pagar 37 que eu já comprei a cota! Ok! Vai ter que acionar... Vai 170 e ficar 180! Aí 180 com quatro! Pera! Vai fazer quanto? Foda-se! Vai no Vale Alimentação! Não, não, não! Vamos lá! É verdade! É verdade! Depois vocês vão dar um pico! Eu vi! Eu não vi! Eu não vi! Eu não vi! Gente, antes de se partar... Eu não vi! Você deveria ter colocado um tênis! Põe um tênis! Põe um tênis! Põe um pênis! Vai lá! Enquanto eu lembro de ligar o lado dos móveis aqui... Põe um pênis! Segura o elevador! Ah não! O elevador foi embora! Vamos ter que seguir novamente! Toda vez que eu posso sair aqui... Vem automaticamente na minha cabeça... Aquela música... O meu bem... I see me rolling... Daisy? Daisy, who? They see me rolling... They're hating... Eu tenho que comprar outra, mano! Essa aqui tá broxa! Tá mesmo! Eita! Tô louco o rabo! Tá louco! Tá real broxa aqui, mano! Ela tá subindo! Descer! Bruno, não vai pra aí, não! Hã? Vai pra aí, não! Por quê? Será que você tá louco? Não, tá louco! Não, tá louco! Ai, filha! Para de fazer... Ih, você quer... Você estralou minha vértele! Para de fazer pulpo, então... Parado! Ele vai saber que a minha vértele... Cervical... Nervo oral... Nervo oral da cabeça! Mano... Que que você tá reclamando? Eu bato com o peito mais forte que eu bati em você agora! O Bruno correndinho, foda-se! Aí, adicionando a edição... Aquele som de... Aquele som de correndo dos flintons... Dos flintons, tá ligado? Foda-se! O Bruno é rapaziada... Nossa... Você fala que é um ser preto... Mas eu também não apresento... Léo... Quando der umas... Umas... 7h37... Tirar o... O bolo... Não, não precisa tirar o bolo do forno... Mas ela é espetada com palito nele... E se sair restinho de bolo... Restinho de bolo... Você... Só deixa ele dentro do forno... Mas desliga o gás, tá? E se não desligar... O que é isso? Se não tiver... É só tirar o bolo dentro... De dentro do forno... Deixar... Ele estirar um pouquinho... Minha blusa tem um boné, cara! Cadê você? Cadê o Bruno? Minha blusa tem um boné, cara! Ah, mano... Eu tenho que comprar outro tripé... Esse aqui tá brocha... Triste... Nossa... Tá frio! Ah, eu ia correndo... Mas vocês não querem correr? Claro que não... Eu sou asmático... Não, eu sou asmático... Não, eu sou asmático... Diabético de hombro... Não, asmático sou eu... Diabético é ele... Então o João também é asmático... Você é calvo? Eu tenho conjuntivite... Não... É... Pode de macarrão... Pode de macarrão... Pode de macarrão... Oba! Luz! Cala a boca... Que é ali onde ele mora... É... Minha blusa tem um boné... Minha blusa tem um boné... A minha também tem... Minha blusa tem um boné... Ah, legal! Você tem um boné mesmo! Aqui ó... Sério? É... Tem dia que você tá todo preto... Me dá puta... Tomando seu... É uma viada racista... É que tá escuro... Piadas escuras... Do nada... Começou tudo... Entra um monte de gente live... Que eu nunca vi na minha vida... Aí o João... O que? Eu não tô enxergando... É o Wiseman... Ah tá... Arroba Diabético Oficial... Mano... Se ele não fizer... Criar um nick assim... Mano... Eu crio pra ele... Ele nem entende... Tem um pete né? O que? Ele não tem pete... Não... Êêêêêêêêê... Porra... Tá preto como eu não enxergo... Não enxergo o preto... Isso é racismo... Falou racismo... Branco você enxerga né? Claro... Branco você enxerga né? É, enxergo... Bom dia... Pé de benção pro teu pai... Nossa, velho tá muito frio... Aquele ali Caralho, você Tô ficando com raiva no meu tripé broxa Como é que o bacacá a gente faz isso? Você assiste eles? Ele é legal Eu me fodi pra passar no bolo Fiquei me olhando na fila e tinha foca aqui Não, mas aqui é mais caro do pô Pra gringo é mais caro Merry 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 Vou ter apartamento pra só mandar Pra condomínio é mais caro Merry 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 Christmas O Bruno Uma pizza preta É só eu que tenho braço pra isso O Bruno segura, eu numa ponta O Bruno na outra e a gente em cima É O meu consagrado, você tá com a pizza aí meu irmão É Aí não é o seu apartamento, mas você pega num jeito Pisa trem não é pesada não Pisa trem não é pesada não O que vai fazer? Quem vai pagar? Vai todo mundo pagar? Eu vou passar no meu vale de alimentação e vocês mandam vim aqui depois Beleza Achei que tá vale meu cheiroso Segura Eu coloquei como deve Segura Que vale? Alelo É o ticket lá né Alelo Como é do céu? É, o que é de restaurante lá que está no restaurante que sei Vai passar o valor total? Quanto que é o total? Um sete e meio Não é por ser pesado E sim porque a gente vai passar no mercadinho e ainda comprar vela Ó, cadê meus dentes ó Apareceu Amara que ainda tem um valor que faz sempre que eu não consulto o saldo Não é possível Ah, não é possível Não é possível Nossa, eu vou bater nele Calma aí Nossa, agora eu não só entrei depressão Não Por que que você tá aqui? Por que? Ah, vai passear com o Sansão Vai passear com o Sansão Não, sai Tchau Vai passear com o Sansão Eu devia ter olhado no aplicativo Eu devia ter olhado no aplicativo Eu devia ter olhado no aplicativo Nossa, que ódio Nossa, vai se foder Volta aqui seu arrombado Vem aqui logo Nossa, eu não gostava O Ju tava do outro lado Ah, que tristeza Ah, eu não achei agora Depois da atenção Nossa, eu fiquei mó triste, velho Não, não, velho E olha mais, você não muda Muda a canela Nossa, mano Por que que abriu o grupo dessa? Nossa, a gente devia ter olhado no cantinho Cadê o Arombida? Ele já foi embora Ah, não tá passando? Gente, deu merda Voltamos já Beijo, tchau Beijo, beijo Beijo, então Eu não sou mais livre Pronto Desculpa aí João, eu te odeio, tá? Vai ficar registrado aqui Bom trabalho Esse filho da puta Aparece Hoje no segundo É de pegar uma porra da pista Eu falei A gente pediu Que essa porra demora Qual que eu mandei porque ela demora? Porque ela é uma porra de um trem caralho Tchutchu Olha o tamanho dessa caralho Sabores É verdade Tem quatro sabores Porque um delas é mafiosa Mafiosa Mas é literalmente Tá escrito mafiosa Tem sabor amor paterno? Hã? Tem sabor amor paterno? Tem cigarros Tem cigarros Eles dêem o sabor Malboro Cara Porque o Elion me ensinou numa patada pra dar pro bolo Quem? Manda Pra menina que quer chamar atenção Manda 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 Você quer pra qualquer pessoa É falta de pica A Solete é a falta de pica É Foi pro carnaval Ficou duas semanas numa santa Falei caralho Falei na piada O velho comeu ela Falei ela ficou Ficou uns quatro dias no cu Tá zoando? Não A Solete Eu ficava toda vez que a Genshawka Falei nossa Solete mano Fala no cu Isso aí é falta de rola Eu tenho rola 18 anos Eu sou uma paulo cu que nem ela Tô falando Toda vez Toda semana era a mesma piada Toda vez E aí chegou carnaval Foi carnaval não sei o que Ela voltou Oi meus amores tudo bom? Olha eu vou passar as coisas na lousa aqui Vocês copiam Assim que vocês acabarem A gente vai começar a falar da matéria A gente vai começar a falar da matéria Previado aí ó Dei o cu o carnaval inteiro Falta de rola Falta de rola Literalmente falta de rola Passou o carnaval todo dando E tomar cuidado Tô comendo de ser perseguido O João é meio psicopata nesse nível É verdade Abre o aplicativo Abre o aplicativo Você tá aí no celular Júlia Pera aí Vê onde ele tá Nossa mano A gente foi A gente foi moleque Por que vento? Porque Não A gente foi moleque mano É só olhar o aplicativo velho Carado Que cabacice Tem três pessoas Uma com o celular não tem ideia A outra que não sabe o que tá fazendo Eu tô comprando uma pizza na mão Errei mano Errei Foi moleque Oi essa E essa Sim Essa Essa bosta hein Sim Pera aí Passou 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 Ai Que dinheiro Mani 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 A gente sobe ou Fogo? Você quer que eu tome multa? Quero Você quer que eu tome multa? Quero É se deixar acho que ele já escutou Ele já viu né gente Já acabou a piada Não mas eu tô chamando ele Pra ser mais sócio pra gente Pra ele descer já Jogue seus cabelos As tranças do cu É trançado Então assim De um pouco tamanho né Cocô desce de rapel Rapel? Vai fazendo trança Não Desce Desce fazer um bolidense Assim Cocô é o próprio Tarzan No meio desse pó É preto Ô ô ô ô Ele tá vindo Ele já tá ali na escada Eu vi você seu preto Seu preto Sou filha da puta mano Peraí Puta Vou bater você com a minha mão de Minecraft Quem tem medo de... Foi no derbido Comer né Peraí, na minha tá lá? Não, na minha Sim Não gente Se não gente o caralho Não pode Não pode Eu tô cabeludinho Eu tô cabeludinho Desde quando você gosta disso? Desde que você não começou a voar por ai do nada Já começou respeitando a lei da física Tem um... Tem um... Tem um... É tipo aquela coisa ali é uma... Side quest Um NPC que não renderizou Aqui ó, ó A RTX tá... A RTX tá palhando Metade dos personagens aqui tá tudo preto A textura deu pau É textura normal mesmo A textura deu pau É camuflaagem Seu vamo que apareceu uma morta dela Camuflaagem pro céu da noite É fruto da noite Seu nome é Bruce Wayne Porque você é Dark Knight Piada da bosta Piada da bosta Não, esse filho é da puta Fazendo um e eu falei, cala a boca, ele vai te escutar Aí do Dado João, oi gente Ele responde Aí ele atrai, gente, eu vou avaliar É automático, gente, eu não consigo Toda vez eu respondo, eu não consigo Mano, eu ia passar reto Um cara amarelo, cabelo vermelho Ah, mano, vacilei Não é possível, não é possível Aí você foi lá E o cara respondeu Os três olhou Mano, o pior Calma, não, calma, depois a gente fala Caramba, que porra é essa, mano? É, eu vou ter acavelamento Vai tomar nas ruas com... Estou com a pizza da rua, caramba Vocês estão na calçada, eu estou com a pizza, cara Vai na frente A pizza é sagrada Se alguém relar na pizza, ó Vai pro céu Fecha essa pizza direita Vai Idiota Vai Vai, metade do pagamento dessa pizza é sua, filha da puta Não, um quarto Ó É verdade, é um quarto Por que não é uma cozinha? Minha piada, sua puta Pô, eu vou deixar só pra ser preso Ah, peraí, peraí Isso é contra ou é racista? Isso é contra ou racista? Qual deles você super beneficia mais? O que é durinho? Claro, eu estou andando Está no frio Nossa, eu acho que a gente já subiu hoje, ó Mano, eu estou com o meu Stain Soft O que? O meu Stain Soft Stain Soft? É, gostou? Soft, não é? Só porque pô Tem um sabor de pizza que é mafiosa Ela é poderosa Mano Ó, parou com essa putaria, hein A minha pizza vai sair Ó, se for fazer putaria na minha presença Tem gra... Punheteiro, punheteiro profissional É, o cara foi o poema, né? É Por que você apertou o botão aqui, então? Para retagar Porque ela é retagada Idiota Ó, agora espera, qual que vai descer mais alto? Oxi Tinha dois caras preto que era mais lindo Jaquetar bomber Jaquetinha bomber Você falou sobre a minha jaqueta Que é do meu pai Não, não cheiro, não cheiro Deixa eu te dizer É, não vou morrer não É, não vou morrer não é velho Vem de herança Ai, meu Deus Você tá uma pontaíra com o meu meu bilho, hein, cara? Impressionante Ah, eu também Que gosta Ah, calma sua boca Não, é desgraçado, não tem em diagonal Ah, mano, a gente tem que tampar o nariz dele toda vez que tiver alguma coisa Eu contei a história da Nutella Ajuda aqui Não, tira essa coisa Tá bom, vou tirar Para ser um Tira Você quer comer, filha da puta? Pobre Oi Merida Saco de entretenimento Transborda Nossa Tem um exercício de braço, ó Segurando pinça Gere entretenimento, Vadia Gere entretenimento Bruno, não é uma vadia Tem o pau Tem o pau Enfim, uma mesa Vamos, vamos Vamos, uma mesinha, vamos Mesinha Essa mesinha É um trem Não, não, isso aqui é um trem Isso aqui é uma mesa Mas é qual é o trem, senhor? Trem de litro Isso aqui, sabe o que que é? Isso aqui é melhor que um show de comédia Porque são quatro animas Que gosta E o cachorro Você preferia estar com o Thiago Beito aqui com a gente, seu público? Claro Eu também sou, e aí? E o que gosta? A diferença é que ele é patrocinador, não Eu não tenho esse problema Eu não tenho Eu sou um minuto igual Batman, eu não tenho esse problema Você é ótimo Desculpa Batman, eu prometo que eu nunca mais vou andar fora da faixa Não, cara, você nunca mais vai andar Não, não é nem a pau Foi Foi que é a mafiosa? Acho que é Por que tem a bobrinha? Porque tem a bobrinha Tinha a bobrinha na mafiosa? Tinha E eu coloquei pra tirar a porra da ceb... Nossa Não, não tem problema 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 Pega esse negócio por baixo Pelo amor de Deus Não é bom, fica branco? Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema É... João, se você virar vegana, a gente vai ter que gastronomia Ele vai virar verde Ele não pode comer o cozinho do Hulk Eu mirei por segundo Por que eu perdi? Eu me dei nada 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 Tira o Bruno Menos a mesa Por favor Parece muito vídeo de americanos jogando vida fora Só que sem comida e sem americanos E sem privilégio Eu tinha americanos Que latino O que que é que ela diz aí? Latinos Cocaína? Isso que é naridinho? Isso que é naridinho? Não, ele está entupido Isso que é naridinho? Que é naridinho? Quer o cacaxe? Não, deixa eu ficar Não, deixa eu ficar Não, deixa eu ficar Quer o cacaxe? Quer a júlia pequena? Não! Isso aí é rindo Ali é dirigindo Eu acho que é o depois Não! Silêncio! Não, não Quando um criança está em silêncio Que ela está fazendo arte Ela está fazendo uma boa Ela morreu Ela morreu As duas são boas As duas são boas Ah, Júlia Ah, Júlia Não, o Bruno foi no banheiro Você ainda vai dar demais Mas eu não vou bater neles Você precisa de casa Porque só tem duas opções Que ele está falando lá E nenhuma delas é boa É, tem três É, tem três Eu falo que ele está batendo o CPF no meu amigo Ou está batendo a palavra a Deus Obrigado, senhor Arrupa a mesa, pelo amor de Deus O João, se você tivesse colocado o papel agora Eu vou estar no meio da mesa Aí, ó Merda Eu vou estar no meio da mesa Eu não lembro Só Eu vou mostrar Eu só vou mostrar Eu só vou mostrar O João Oi Deixa eu ver como é Esse aqui é meu amigo Como é? Ele é homossexual Ele tem tesão em sabão e pó Só que assim A maior parcela da pizza vai ser sua Então Ó, quem quiser comer a pizza Vai ter que parar Mas vai parar Porque essa pizza não vai parar Você é idiota! Você é filho de mim? Eu falei, não, vou esconder. Ele não vê. Ela abre a porta. Eu sabia que... Irmão, você esconde bem os teus pratos. E por que você falou? Senão ele não ia ter visto. Ele viu. Ele falou. Você viu? Irmão, ele escondeu nossa tela na sala. Eu senti o cheiro do bagulho. Olha pra você. Você sabe o pior, né? Eu ainda falei pra ele que eu ia fazer uma surpresa pra você. No final de semana, lembra? Um todinho aí vai cajurando. O senhor é nesse ângulo. Grandão, ó. Tem uma faca aí? Pra cortar a tampa assim, né? Senão uma pessoa que tá lá não vai ver como vai correr. Enfim. Vou tirar minhas quinhas de mijico. Cadê minha roupa? Minha roupa não, minha bolsa. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Ele está assim. Para de ade... De ade... De ade... Mano, você viu aquela cobra-cola que lançou? Uau. Cobra-cola? É um traço de quatro. Tá gravando? Tá. Tá em live. Tá em... Tá ao vivaço, mano. Ó. Estamos em quantos? Sete. Quatro amigos. Ah! Estão brincando, não, não é? Pegaeting, pega . Morram dentro. Pega, gente. Pega, gente. Se ele achar, eu deixe. Por que eu não tô achando assim, mano? Pega, gente. Pega, gente. Pega. Pega, gente. Pega pode, cara. Eu ajudo uma menina no boierson, mas acendeu dois... impressionante eu emotional aqui? Está por quê? que agora eu tenho que procurar o pinto e fazer um canhão, tá ligado? Carimbra assim, ó. Não, ele calculou a empregadura na peça, tá ligado? Aqueles canhões que você tem que rodar pra girar, tá ligado? Ó, a gente vai comer tudo juntinho porque um tá frio, dois pedra e enquadramento. O que? Chico, sai daí. Ela que trouxe o seu alimento quem trouxe foi o motoboy Trabalhador O proletariado O CLT O tanqueiro azul Quem tá sendo alvo? Alvo? O que que era? Eu tô com dor Alvo que eu tava com medo Que tampo Ah, e essas mesinhas aqui? Vamos fazer barbe com elas? Vamos Fazer barbe com elas Mano, qual que eu senti ter essas mesinhas sendo que é a pizza quadrada? É pra não, quadrada Pra quando o motoboy fazer grau, tá ligado? Ela nunca vai... Exatamente Exatamente Ó, POV Você é a caixa de pizza Pov 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 Você não quer deixar na fronção, não? Estragaram, velho Sim Porque aí a gente consegue ver o que tá Caraca, eles acham meus de Gwen, mano Caraca, eu vou de Gwen, mano Quem é Gwen? Quem é Gwen? Salve, chat, beleza? Salve, chat Ele invadiu a minha Ele invadiu a minha Vai, pega essa Vai, pega essa Tipo, se a gente deixar assim Se o Bruno mudar de lado da mesa Aparece todo mundo Sim Bruno, muda o lugar da mesa agora Mas e você vai ficar onde? Minhas pernas não entram ali, velho Não mesmo Nossa Na última vez eu fiquei no RPG ali espremido O Bruno ficou assim, tá aqui nem o L Nossa, amigo Nossa Olha o tripé Olha o tripé Olha o tripé Caval, três pernas Ah, bem E se colocar o tripé ali, ó Faz assim, vai colocar merda no... Não, se colocar ali, ó Pelo cu Não, não dá Não, ali dá pra pegar todo mundo Pega uma soa Ali dá pra pegar todo mundo Não, peraí Não, peraí Eu sou meu Eu sou meu Você já trouxe um tripé grande? Não, vai cair Vai cair Peraí, deixa eu puxar a e-fryer pro outro É lego É casa-mundo lá Eu ri, hein Fiz várias rarrasas agora Não vem, né Pronto Ai Quem tá assistindo? Ninguém, acho que sou o namorado, só Ih, eu li lá Não, não Pra variar, eu, o Dom tá lá e fico fora do gabinete Não, você vai ficar... Ah, não Não sei Ah, não Não, não Não, não Olha ali, ó Ah, legal Nossa, minha perna não cabe também Agora, você viu? Acabou Ó, Chico Você não acha que você é muito focado, não? Na moral? Minha mãe, tudo de acordo? Calma, amigão, tem que orar Por que você vai abrir minha copa? Vocês querem uma obra de uma copa de um jeito diferente? Não Vai for ao teto Vocês querem uma obra de um jeito diferente? Isso aqui é PVC, irmão Ah, PVC não quebra Peraí, isso aqui é... Não vai abrir Filha da puta Nossa, velho Caralho, que tá bom Nossa, foi um tapinha, para Tá bom, tá bom O Bruno tá sensível, mano Eu dei um tapa nele Eu bato o punheta mais forte que eu já bati nele E ele tá reclamando Para, cadê meu celular? Tá frio, tá? Bota o pique Eu vou esquecer nada lá em cima Porque eu lembro que eu tinha que dar um monte de cartão Cadê meu celular? Vão tá comigo Deixa eu agitar também Cadê meu celular? Liga o telefone do Júlio, gente Caralho, é só o celular É só meio salário Só o meio mais importante da atualidade Depois dos polegares Não, é mais importante do que o polegar É, pra digitar Você ainda fazia coisa assim, ó Assim também Ah, é, o polícia tá digitando assim, aquele jeito É, todo torto Contando o Jacão Liga pra Bia Pra Bia, não Pra... Que Bia? Bia era... Liga pra Bia também, pode ser Liga pra Júlia Liga pra polícia também Fala, polícia, perdi o celular Consegue arrastrar aí, bem? Arrastrar aí, bem? Ô, tá com aplicativo É verdade Ah, mas ele não é tão preciso assim Assim, então meu celular tava com o meu tempo todo Quando a gente tá aqui em casa A gente pode comer? Não, enquanto eu achar meu celular Enquanto nós vamos chegar de casa Cara, você tá com... Que isso? Por que você tá botando ninguém? Ah, eu gosto, mas por que você tá botando ninguém? Eu gosto, por quê? Se eu achar... Eu vou te achar nesse cu Por que você tá ali aí? Não, porque ali ela abriu Cara, a gente tá em almoço Desculpa, eu não sei se eu nem vocês Vamos deixar no seu novo quarto Do, 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 do... Esqueci o nome Ele é um... O cara sozinho no quarto do escuro Desce, vai Nossa, Júlia, eu vou dar um tapa em você Olha um... Olha um... Olha um... Obrigada João, vem lá, eu quero comer Vem cá, João Onde comer? Ô, o João tá dando parabéns aí, sabe? Eu tô dando parabéns aí, vem Aí, então Ele tá batendo palma pra Deus, hein Cuidado Não é sério Você não se desculpa Ai, Júlia Mano Foi que o João Comentei aqui o negócio com o João, né A gente... Eu comprei um microfone pra usar Se a gente fosse comprar de agora, né, João Ai, Júlia Se tivesse comprado aquele microfone do vídeo do cara Botava na mesa e virava, tá ligado? Onde vai colocar o microfone? Aceita Tô brincando Onde vai colocar o microfone? Na pizza Em cima das mesinhas É o tripé Ó, agora que eu percebi que tem uma... Tem Você é leves? Você é leves? Eu falo que é o joelhinho dele no meu Super leves, cara Oi, eu tô com uma skin lésbica hoje, mano Tá mesmo? Já viu o João de skin lésbica, mano? Não Já viu o Paulo João? Eu sei, eu sou citado no lugar É, mas eu faço É, enfim, vamos Pode abrir? Calma, tem que orar, tem que... Não, não, caralho Toda benção, não morreu, mano Amém, Big Ben Amém, Big Ben Ó, presença Português Maravilha É nosso horror Calabresa E brócolis Burócolis Já adianta que eu vou pegar só calabresa Pô, eu meia favorita a calabresa Quatro pedaços, quatro pessoas Como tem quatro pedaços? Tem seis pedaços? Um, dois, três Se eu cuspir aí só tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, pra nós São dois pedaços Aqui só tem quatro, e aí? Mas aqui dá pra cortar meio também Não faz isso não Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Fals personalismo Para de trepar com a minha Pega o copo Pega o copo que eu vou servir Pega o pombo Pega o pombo Pegue o pombo Pegue a olhinha, segue Pega logo essa merda Por que você não vai dar o cudão A gente põe o cordo Caralho Por que que tem prata mais? É, pro convidado extra Eu posso Nossa, seu puto Eu posso aqui Ô, filha Eu já separei, já Nossa, quanto gai Ficou chacoalhando essa ponte Ó, aqui ó Bafo de rola Tá chupado, viu? Meu Deus, o que que você quer? Calabresa, por favor Eu quero o pitch Tu é todo seu custo A Julia tá numa batalha épica contra o pitch Joga o dado, joga o dado Eu jogo o meu dado Que só tem 20 Mano, o cara Ele conseguiu criar um DMT na vida real, cê viu? Que? O cara criou um DMT na vida real Ah, eu vi Tá, olha, né? Mano, demais Mas assim, é que nem o negócio do Meio Arena, tá ligado? Só funciona em Metrópole Se for pra outra O que que você quer, João? Tá pra tu guia, velho Eu quero você Porra Tá calpivo Porra, devolve a minha faca Essa é a minha A sua faca tá aqui Vou te tacar o peru Porra, gente A interação foi rara É que clicou muito rápido no diálogo do NPC Ah, remoto Ficou sem contexto, tá ligado? Tipo, onde está um belo dia para matar Deus? Cara É quando você pula todas as cutscenes Você vai de entrada pro boss Eu não sei o que eu tô Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Só sei que eu tenho que te matar Nem sei que é você Aquele meme, tá ligado? Você não sabe Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Você sabe que você está apanhando Nossa, você tem que ser gostoso, hein? O que? Ô, Júlia, quando é que a gente vai bater pra uma? Maturosa Quando Deus permitiu Permito Amém Você não é Deus Mano, eu tava colocando um pouco de moda lá Que uma melhor minha foi Caralho Pensando bem, eu quero uma portuguesa Olha essa porra É quase uma lasanha É, né, portuguesa gostosa Adoro 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 que a gente escolhe o prostituto Cala sua boca A gente tá com um a menos Por culpa dessa merda aí Filha da puta Parece falar com o Chico O Lopes tá mandando mensagem pra mim Eu acho que ele tá querendo uma rola Você quer? Eu acho que a gente tem a vontade O Lopes tá mandando mensagem pra mim Ele tá falando com o Lopes Então... Você tá com o Lopes aqui? Não, ele tá falando comigo Filha da puta Comigo Comigo Eu tô comendo de garfo e faca Você é gay Sou eu que eu tô comendo o favor Trovodita Bárbara Rona Macho É a segunda vez hoje Engole Gazela saltitante Ó a filha da puta Consta na operação Para tocar de sexo Ó o mentinho Caralho O Cadidarsou a minha camisa Eu gosto dessa camisa Puta puta Eu sei se você tá fazendo com ela Todo vídeo Eu tô com o Lopes Não atualiza Não atualiza O Gazela saltitante Me desmontou Que nem na igreja Mano Onde eu ainda vou comprar um altipete Onde eu ainda vou comprar um altipete Portátil Para andar com o som do efex Do roleta Tromodita Aí Alguém vai falar uma piada muito louca Tá todo mundo no chão E eu só apertando o botãozinho Do lego quebrando Como você é na fila de operação Onde você consegue Esse vídeo é ótimo Opala Opala Como foi essa maneira de você Mano Confia Essa pizza é gostosa Como é que tem a bobrinha A bobrinha fica gostosa Quem? O meu de vez falando Você não gosta E a lista Onde que é 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 Roubaram a minha coca Roubaram a minha coca É que não tá pegando a câmera Eu tô chorando Eu tô chorando Ai Chico Ele tá chorando Aí tinha aquele rato lá Eu tenho que dar uma vez Eu tenho que dar uma vez Eu tenho que dar uma vez Eu tenho que dar uma garrafa aqui Eu tenho que servir você Fala com os pedaços É? Uhum Dá-lhe um copinho Dá-lhe um copo Dá-lhe Dá-lhe um copo Dá-lhe Então a semana Foi meio paia Pra ser sincero Você é desagradável Sem conveniente Aquele vídeo da pessoa Chefe Me fala que são mais convites Ah peraí Deixa eu te cagar Chico Vai lá Fabinho Pede Fabinho Tem papo folha Cara o máximo que vai ter É a minha mão Engole Você tem Mas eu tô lá na funda Não vou levantar Tá lá na funda É tipo dois passos Vai a pu? Meio se for passos eu Quatro se for da Júlia Nenhum Não sou do cadeirante Ele vai roubando A live inteira A live inteira Vai ser assim Mano eu te censurei Aí mano eu te censurei Aí mano eu te mando E se tiver Eu quero ser A minha mão Tá meu dedo assim Vou colocar o pau Rapidão Sabia que se você Botar o pau No hospital de pó Ele te expulsa Não vai nascer É tipo Uma maravilha Inclusive Nessa semana Ai minha coxa Mano E no outro emprego Lá que eu tava Lá no shopping Mano O cara abriu o cu No frio da câmera Tem um brinquedo De carro lá Hum Quando tem um brinquedo Lá de carro Que ele deixa Tem uma camerazinha Lá pra chamar Ele vai pro câmera Fica alternando No telão Tipo qual que o câmera tá O cara expelou Aparecia a câmera Que ele tava Ele abaixou o calço Saber o cu E ele tava Resolvendo o telão Tava depilado Pelo menos Ah Pelo menos foi no carro Não foi um pobre Você é meu pau Pove A gente fez esse pau Quando você tava em casa Umas três vezes Pove Não Quando a gente tava em casa Eu fiz um Pra você fizer Coloscopia Ah Não Você fez um Eu fiz outro Não Eu fiz o do espelho Ai minha coxa Eu tô doendo Tanto Eu vou chamar Abre a dor Chico Tapa na bunda Essa frase É boy Pede pra mim Lady boy E aí Peço Joi Eu falei Eu digito Que gosta de faced flatten Eu vou chamar nós Eu estou meia Trabalhando Mexa Meia Eu vou chamar Eu vou chamar eu vou chamar Eu diz Eu vou chamar É Posso Canter new 날 idag Andratos Onde você момент Chris Legal que o João não aparece, né? Sempre uma mulher fodendo a ela, né? Eu vou ficar assim. Na outra vez ela quase quebrou o microfone, irmão. Eu não tava lá. Eu? Quem quebrou o microfone? Ele falou, tudo, o João? Desculpa, deixa eu rebobinar então. Sempre uma puta fodendo a ela. Quem tem medo de puta é foda de família. Você vira aí. Eu dei meus 50 real. Ó, já falei que eu só não sou teu pai porque sua mãe não tinha truque pra 50. Tô ocupadinho. Caralho, tio. Calma, calma. Você quer um ajuda? O cara escolheu violência quando acordou hoje. Caralho, eu vou usar essa. Nossa, vou até anotar no meu caderninho depois. Mas eu já tô precisando de resposta. Por que isso é contemporâneo, gente? Olha, isso que dá não comer com a mão. É velho, eu vou comer com a mão. Come com a mão. Agora não dá mais. Não dá mais. Eu vou pegar o restinho da sua mesa. Não há retorno. Que não há resto. Não há ninguém que me desce. Você não tem vídeo, irmão. É um comedor de curva. Ele vai me arrombar. Só o cara. Ele parece o bambu. Eu tenho medo. Mano, eu descobri que existe um perfil que é o Mamífero Júnior. É uma rapaziada de oitavo ou nono ano que faz um vídeo pra nós. Falei, mano, adoro seus vídeos. Eu tenho um perfil com meus amigos igual. Falei, cara, é esse Mamífero Júnior, cara. Na moral, na moral. Que legal, que fofo. Achei fofo, mano. Não matei neles, né? Esses caras do Piauí. Eles me chamaram de DLC do Guru. Tá errado? É a belícia, né? É a belícia, né? Agora o bote cachorro anda em nova montaria. Olha o de mamãe. Nossa, quase. Mais um pouquinho. Dá um beijo no meio de mano. Ou sem humano na internet. Obrigado. Ou sem humano. Ou sem humano. Como que é o nome daquela palavra pra lá? Como que você tem uma teoria? É hipoteca. Mano, as pessoas no galório do Schrodinger. Demora? Entendi, entendi. Entendi, entendi. O que é isso? Aquele meme, o gato está vivo ou está louco? Meu amor. Ai, cachorro. Você não sabe se o gato está vivo ou está louco. Minha, está louco. Está na boca. Minha, minha, minha. Minha, minha. Nossa. Ah, mas eu estou ouvindo ali. Mas você sabe se não é uma caixinha de voz? Você botou uma caixinha de voz? Não. Então é isso. Cadu do Schrodinger. O cadu vibrando. Olha só essa música. Rapaziada, outro segundo. Vou atender o meu cachorro. Galayu. Ai, ai. Oh, me... Fuck Samsung. Olha aí. Onde sua mãe foi? Hã? Onde sua mãe foi? Ela estava fazendo Uber. Legal. Pô, eu fiquei sabendo que teve trote de profissão esses dias na escola. Eu fui pastora. É a... Aí minha mãe falou. Falei, mano. Ela perdeu a chique de uma camisa foda e falou assim, mano, eu estou cursando ADN. Ah, você é Uber? Não, é matemática. Engenharia. Osasco. Ó, eu estou fazendo cada um. Na verdade, o que aconteceu, eu ia de agiota. Eu ia de agiota. Só que hoje a agiota se convertendo muito com a minha vida, pastor. Agora a gente cobra com amor, tá ligado? Deus me pague. Que Deus te pague, porque eu não vou. Deus me pague. Eu vou mandar a dívida para Jesus. Alô, arroba Deus. Alô, arroba Deus. É o Pix, né? Ele manda o d-mail. Ele compra Jesus. CC. JC. CC, ó, Jesus. CC. Mano, eu estava vendo no e-mail esse negócio de CC. Será que eu estou fazendo de desodorante? É, mas eu não estou. Eu já vi que dá para a dívida. E para ele escovar o dente também. Puta que pariu, logo vai falar para mim que vocês viram. Não estou falando que me engano, você está chorando. Aquela bafo de bosta. Bafo de bosta. Você me zoou, cara. Não vou jogar nem um bafo de esboa. Saúde. Perguntou. E a lista? E aí, cara? Saúde. E a lista? Ah, está paralisando mesmo. A gente está meio parado. É, a gente que a gente perguntou. Agora tem dois. É o que estava rolando no meu Insta. É o que estava rolando, cara. Ei, ei, sou eu. Quem perguntou, está ligado? O que estava rolando? O que estava rolando? Não, o que estava rolando? Mano, você salvou. Não, não, não. Vai ter no YouTube. Acho, irmão. Você perguntou um monte de coisa mais sagrada. Caralho, que edição. Será que você coloca o tipo, editar o vídeo, colocar uma última piada do Bruno? Ah, quem te perguntou? Bota o Take in silence. Aí coloca o vídeo. Ei, eu sou o cara do Who Asks. É eu, por favor, entrei-me. O cara que lhe ensalpado a rezar o vídeo, você é muito fofo, né, mano? Por quê? Eu não estou te ensinando de editar, eu estou te dando sugestão, tá um só, arrogante de merda, filha da puta. Eu estou brincando. Vocês são ruins deles. Dá mão, dá mão, tira o pé do aqui. Ô, filho da puta, tira o pé do aqui. Dá a mão, ele vai apanhar. Eu te ensinava. Nossa, qual se o meu olho foi? Quase, eu fui de beijo. Eu pensei que ele aconetou na pizza. Eu pensei, Júlio. A pizza vai voltar de novo, vai carregar os pedaços. Em quatro perfeitos da gala. Você só colocou a pizza assim com o carro. Aquela cena do Doutor Estranho com a maçã, tá ligado? Ela só colocou uma maçã feijoada de ser de casa, mano. Eu falei pra você não. Caralho, né? Ô, João. Ô, João, o vídeo tá aqui em casa, ele tá almoçando de amor. Não, quando você chama o João pra comer, ele fala assim. Não, você chama o João pra almoçar, pera aí que eu tô almoçando de amor. Só deixa eu terminar de almoçar. Não, eu pensei que era uma coisa séria, mas... Ô, rapidão. É, sério. Chamar o João pra porra de depois de vídeo. Não, nesse sentido. Você quer contar, você quer contar agora? Você quer contar agora? Não. Quer contar agora? Ah, minha coisa não é a sua primeira. Ah, então, tá bem. João. Tá bom. Todos daí vão. Ô, João. Ô, filho da puta, eu tô lá no cujo. Estamos grávidos. De novo? Já terceiro, amor de si mesmo. Caralho. Olha, eu me falo, eu nasci da última vez. Deve ser. Deve ser. Delícia. Sabe quando você vai comprar o jogo da Steam e aquele pacote promocional, que você não sabe que jogo vem e ela veio junto? É aquele jogo que você compra na Xinguini, tá ligado? Vai até o 3, tem 6 jogos, vai até o 3 que começa a repetir. É do clique em jogos, tá ligado? Pô, respeita aquele que jogo é no legal. É legal até hoje. E eu não sou legal? Você é baixinho. As definições de legal não se enquadram na sua skin. Não, estou na sua altura. Eu ia falar que é tipo, é mais que legal. Porque é tipo, né? Não é definir uma pessoa numa palavra só. Ah, vai fazer aqui a frente. Você prefere fazer júri do que ser um bom amigo? Ficou triste. Zueira, né? É um bullying feito com arte. Se respeita. Ô, Júlia. Porque ele fez o Japão, sabia? Porque ele fez arte. Zueira, é um bullying feito com arte. E foi apreciado por poucos... Como é o Plagalense com o processo. Mano, o cara é genial. A mulher foi lá, uma espectadora aleatória. Foi processar porque não gostou da piada do cara. Ela mora no Acre. Ele falou assim, não. Vocês vão ter que participar do juramento no Acre. Me vi, não fazia, não. Beleza. Você processa aí no Acre. Você processa no São Paulo. Vem que eu metei mais dinheiro pra ficar indo e voltando do Brasil pra esse processo. Acabou. Acabou o processo. Estava lá até hoje. É legal. É, ela acaba lá, velho. Você magoou ela, tá? Foi tão liso assim, ó. Ela é que contornou. É a muñequeira. Treinando manguito rotador. Manguito. Manguito rotador. É o Deadpool com mão de bebê. É o Deadpool com mão de bebê. Fato curioso, fato curioso. É verdade, né? Caralho, é verdade. O quê? Deadpool. Vai ter o terceiro filme, cara? O Jackman vai estar... Eu tô chateado que é o dublador do Wolverine. Nossa. Morreu, é verdade. Curiosidade. Morreu junto com o personagem. Ah. Curiosidade. Ele fazia a voz do pai da Fiona também. Eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor. Espero que alguém não die. Eu sou o vencedor. Por que lá, filho? Eu vou comentar. Eu sou o vencedor. Eu me arrependo tanto de ter nesse vídeo, mano. Eu julgo você até hoje, entendeu? Ah. Pelo amor de Deus, é coisa seu. É aqui. É a Eovac, caralho. A Eovac é amarela, porra. É nesse momento de mandar tomar no cu. Não, menino. Os noites voltam, senão eu fico triste. Eu acho que você levou o pessoal. É. É. Joinha. Like no vídeo. Eu ia enriar o amor da Tori chorar aqui, mano. Mas eu achei que ia ficar mal. Eu achei que ia ficar quieto. Então, peraí, bom. Engole. Mano, eu acho muito bizarro, mano. Eu só preciso de um monte de gente grávida. Tipo, rapazes, às vezes, não sabem engolir, não. Opa! Opa! Não mete o louco, não, tá? Não mete o louco, não. Tá? Ela tá ficando... É que eu não tô olhando pra ela. É que eu não tô olhando pra ela. Empurra, hein? Empurra. Respira. Empurra. Tá bom. Aperta tanto que você conseguir. Ele já tá apertando o meu braço. Vai, aperta. Oi. Rapaz, saiu do meu pescoço, hein? Não vou pra vida? É muito forte essa expressão. Empurra. Tá quase saindo, vai. É de hoje, óbvio. Para, que eu vou cagar. Tira. 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 Ô, mano, meu irmão tá chorando por causa do vape dele. Ele tá fazendo drama aí, ó. Arram aqui o vape dele. Ai, cara. Parou? Parou? Não, não, não. Deixa eu... Volta, volta. Deixa, ele não está voltando. Sem piar noca. Senhoras e senhores, eu me caguei. Sem piar noca. Eu tô pernando a lomba. Nossa, mas ficou... Ah! Com preto. Eu conheci Deus. Gente, muito bom. Nossa, a minha ficou... Caralho, você fala. A minha visão ficou turma por um almoço. Eu fizinho, né? Calma aí. Quer cofinho? Tira. Tira. Ah, ele não tá inspirando. Tira, meu caralho. Tira que eu vou cagar. Deixa o moleque inspirar, caralho. Eu também não tô respirando. Para o estado dele. Se vocês não parar, eu vou fazer boca a boca. Tira. Peguei, que eu tô tonto. Pera que eu tô tonto. Espera que eu tô tonto. Eu tô... Calma. Nossa, espera. Descobro a consciência. O que? Cara, eu não entendi o que aconteceu nos últimos dez minutos, mas tá tudo bem. A gente começou a rir. E aí, eu vou te pegar. Tira. Tira. Tira que eu vou cagar. Tira. Se você não parar com essa merda, eu vou te bater. Ó, bateu. O mangler pega o pombo e eu pego na rolinha. Cofia da minha benção. Tá bom, vai. Sim, é bom. Fala mesmo, Leila. Abre. Abre esse painólico. Ai, tá vindo. Do xingamento. Ai, já vim. Ai, eu vim. Ai, papi. O quê? Nada. Não, agora você fala. Eu não, é assunto dele. Pode falar. Eu não. Pode falar mal, Ju. Ah, tá. Pela, 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 pela. Não, não pode, não. Aqui, não. Ah, foi mal. Eu sou a pior pessoa. Eu sou a melhor pessoa. Oxe, quem? Oxe, vai cair cabelo na pizza, fila da puta. Rapaz! Foi ao quadrado? Entendeu? Foi ao quadrado? Colômbia. Era colômbia? Não, acho que eu acho. Não posso ter a menor ideia. Eu não sei falar espanhol. Isso eu sei. Espanhol, espalhol. Ao quadrado, não. Tem que ser venezuelana, porra. Eu não sei. Eu não sei da Alemanha, hein. Atchonj, tchonj. Não, mas fala que quer me incidiar. Não, é isso. Tudo jeito que você é, né? É, europeus não só precisa explodir e criar guerra. Meu Deus, isso foi uma fala muito xenofobia. Isso eu preconceito. A gente começou, mas parava a pensar. Toda guerra começou na Europa. Porra, é verdade. Verdade. Primeira guerra mundial, segunda guerra mundial. Primeira guerra mundial, aconteceu por... Colonialismo. Guerra mundial Z. Esse não é na pele. Esse é o meu irmãozinho, Jorge. O meu irmãozinho, o meu irmãozinho, o meu irmãozinho. O meu irmãozinho. Olha no seu cu. O meu irmãozinho. Então foi espalhol ao quadrado? Não, foi ao cubo Quem tinha o aluno Rapaz Eu vou usar Eu vou até o México Não tá queimando Eu já tirei A rosa? Ele foi lá morrer Ó, velho, velho Ó, velho Ó, velho Ó, velho É bom pro Bruno, mano. Não tem como. Fica aí de trem, né? E a torre de pizza? Fica aí com a solteirinha, né, mano? Não tem ideia de uma caralho. Quando vai queimando, tá queimando, calma. Tá segurando logo, Fábio. Nossa! Foi com a cadeira de paliza. O câmbio automático, hein? Dá certa, caralho. Não imagina ter certo na cadeira aí. Você tá espiada? Já viu para a Olimpíadas? Ah, eu vou ficar rico. Eu tenho um resquício. Abaça essa mão! A dor é desde os apoiadores aí. Não, mas sabe onde é o meu amor? Ele mora lá, ó. Lá. Ele mora lá. Poxa, que susto. O gajo surgindo mais das minhas pernas. O que é que era aqui? O que é que é o Lumpim? Como se ela vila pela drogações. Sai! Stop! O que é o Lumpim? Não, não, não. Que minotório tá chegando. O que é que não tá certo? O que é que não tá certo? O que é que não tá certo? queimou, tá muito boa a mão não tá eu devia ter virado a tela eu vou fazer isso com o meu padrasto eu quero mostrar cadê? conhece o balagato? de boquete ai meu amor estrada no modelo obrigada fraco ai meu amor eu estou jogando um basquete o que? eu estou jogando um basquete eu estou chateado eu estou jogando um basquete que bosta você quebrou o dedo da unha eu estou jogando um basquete eu estou jogando um basquete o gesso um negócio de um trambolho desse tamanho fica tipo isso daqui cadê a imagem? pelo amor de Deus, eu preciso achar eu preciso achar a imagem vocês não estão entendendo o que eu quero fazer a imagem do caranguejo, cadê? um siri fazendo barra um siri fazendo barra vai vai, imagina aqui, achei as chances de você eu já sei que vai ser a chance de ser violado por um caranguejo são baixas mas nunca deram não gostei não, vocês não vocês construíram a casa desconstruindo o que é que eles construíram? hã? seres humanos seres humanos caranguejado seu siri queijo virou cafetão eu cheguei hum, que roda gostosa é o siri azul lá na agosto essas imagens do My Times eu nunca entendo esse filho da puta mandavam uns 10 meninos por que vocês usaram as mãos? hum hum eu sei que ele não vai me ver hum 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 É isso aí Vamos fazer isso Vamos pegar esses três pontos negros aqui E aí vamos começar aqui E aí vamos lá E aí vamos lá Vamos fazer isso realmente super assustador E vamos fazer a Ordem Pronto? Não se preocupe, vamos lá Pronto? Aqui está Não Eu não vou pegar esse som Eu não Não Eu não vou pegar Não Não adianta implorar Ô Julia, pode pôr meu telefone na tomada Pra ele não morrer? Oi? Caralho Eu põe Não, 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 sem tirar de lugar Pô, mas é impossível Não, dai aí que eu põe Só porque depois eu fiz o número de voltar pra casa Porque o João não vai me levar em casa de novo não O João te levou em casa? Dirigir A gente fez um podcast no carro, foi legal Ah Eu posso tirar o carregador por aqui? Pode Qual tomada que eu posso ligar com o lugar pra... Ah, de cima Ah, de cima é o que? É o notebook Ah, quer dizer, o carregador Fiz dela com o computador Fiz dela com em casa Fiz dela com o computador Fiz dela com em casa Ándo Fiz dela com em casa É minha outra língua? É minha outra língua Eu sou meu papo Enfim Chico, vai fazer um cachorri Ele manda o chão e vai cair Desconecta É baiônico É baiônico Dá de acertar com essa É baiônico 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 É a baiônico uma gente do Águas, mano. Eu gosto desse mesmo. Eu gosto por causa desse mesmo. Super mágico. Nós não somos iguais? Olha, deixa eu te explicar como é que funciona. No momento, está no primeiro degrau, que é o abraço, mas logo, logo vamos estar no segundo, que são as beijatinhas. O tempo vai chegar ao degrau 5, onde você vai conhecê-lo. Sinta, né? Galera, eu fui dentro disso hoje. Eu tenho 19 anos nas costas. E ele coloca isso de fogo. Ai, caralho, dia frita. Essa dança é da hora. Não. Pronto, já mandei de uma olhada. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Que porra é essa? E aí, tá rebolando errado. Mas rebolando tudo que você fazia. Com certeza, eu sou vivo. Eu sou o James Baxter. Pior que o toque é mó legal. É um deve-se técnico, tá ligado? Muito louco. Mano, o Jake é o melhor personagem. Foda-se essa opinião. Se eu tiver muito dinheiro Vou fazer um jogo igual a esse Eu já fiz Espera aí, eu já conto a história Nossa, o do português não parece assim Pior que você pegou os dubladores brasileiros E os originais parece que eles tem o mesmo tom de voz Por isso que fica muito legal Mas o português está sendo mais da hora, mano É, é Tudo, meu chapa Meu porquê é protegido da cabelo Vem! Nossa, o lembro de ração é perfeito Eu acho legal Ele achou Acho, olha que é o depois que é É, é muito mais foda do bando É, é muito mais foda do bando Eu não sou descoladão. Ele é o sol. Ele é o sol. Ele é o sol. Para, porra. Quem é essa? Para a mãe? Um pouco mais. Esse jogo é muito bom, velho. E o jogo oficial é uma merda. Eu amo medo! Broa? Seu ancião erudito e cão irado não vão sobreviver. Por acaso, meu ancião erudito estava estudando a habilidade de ressuscitar. Mas e daí? E daí? Meu ancião erudito há dois mortos. Eu escolho porco. Eu giro porco. Filha da puta! Olha, minha torre está brilhando. Mamonha! 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 Eu falo por só! Mamonha! 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 Se fosse pra valer, você estaria amor! Mamonha! Dá licença, eu vou ao banheiro! Vira um reto, olha pra gente pra galera, foda-se! Mimo! 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 Se fosse pra mim. Se fosse pra minha idade, você estaria morto. Mimo! O Jake pirou na bananinha! Ajo! Pirou na bananinha! Estou! Estou! Que péssimo! Quando o Jake perde o jogo, ele fica super deprimido! Quando eu ganhei, ele não falou comigo o mês inteiro! O quê? Eu só joguei pra ele sair da depressão! Vem dar um jeito de perder! Beleza, eu vou tentar! Como é que eu for novo? Uh! Jogo! 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 Cororoba! 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 Oh, não! Eu já tenho o meu careca perdido Ah não Ah não Eu ativo o porco para atacar o careca perdido Eu ativo o porco Que burrice A teca comprou o perambulante e acaba mal com isso Nem vem Você subestimou a mim e a meu porco Por favor perde Por favor perde Caralho A Julia não tapa na gente A Julia a noite inteira Caralho A Julia toda era boa demais Todos os favoritos da vida Caralho Olha meu Primeiro vou reclamar as terras Depois vou um juro no arqueiro Matemática Minhas criaturas Você não tem mais criaturas É o jogo rapaz Os cinco verdes Sobra um mineral Anunciando a vitória No cu Me venceu Me venceu Engole essa Hora de beber tudo Para fora esse episódio é mó bom Cara a hora de aventura era bom pra cacete E vou maratonar a hora de aventura Não Meu Deus Meu Deus Olha rapaz Três minutos Não é? Coloca o dedo ali ó Coloca o dedo ali ó Vem cá No meu Deus É o meu Deus 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 Nossa! Esse é o Bruno pra caralho Comem aí Como isso não é, eles vão comer tudo Não, é que eu sou gentil, é diferente Obrigada Olha só o café É nóis O que que eu falo? Meu Meu, aqui O que é essa daqui? O que? É mafiosa Tem a bombinha, lombo defumado, bacon e catupiry Ô Só vamos ter um pedaço com a minha família Essa foi boa, essa foi boa Tem um que é tipo barra 8 e meia É um sinal de Deus Barra 8 e meia Ele tem que fazer isso aqui ainda O que é isso? O Alisson não tá malha nunca O quê? Então ele terminou Porque aí quando eu conheci ele Ele tava namorando Quem? O Alisson Ele perguntou É eu, é eu Só um pouquinho Mais uma partida É porque ele tá quase na máxima manhã da igreja Ele tá agora Amém Deus bençoe Eu estranhei que ele não tava na vigília Mas eu tinha imaginado que ele tava lá no retiro Retiro? Ele é do... Ele é... Que hora você sai pra ver o negócio da igreja de manhã? Hã? Que hora você sai pra igreja de manhã? De manhã não vou De manhã Ah, de manhã? É os domingos É... Dez horas que eu não sei Não sei o que? Oito e meia eu tô aqui Eu ainda não assisti Mas eu falei agora que eu não sei Eu ainda não assisti Mas eu falei agora que eu não sei Meio Eu ainda vou postar uma coisa aqui Muito boa É a mesma imagem com o Medite Muito foda, tá ligado? É Com transições É, então A mesma imagem A única Eu acho que a gente trocando É a mesma imagem Pera, é o Pablo Escobar lá ou? É o... Esqueceu no... É Pablo Escobar Não é o Pablo Escobar Não é o Pablo Escobar? Nossa, o Bíblos de 4 Que legal Tá bom Canta a canta de Israel E os profetas maiores E a bebida forte E a bebida forte Eu vou te ensinar Cosmo e Vanda Pelunidas Eu sou o que não entende nada Obviamente Eu não sei o que é isso Não, eu mostrei um vídeo Pra ele Que literalmente Ele tenta me explicar Qualquer coisa Literalmente Qualquer coisa Bruno, qual o seu problema, cara? Primeira coisa que aparece Ah, essa aí é Lugadata É, Lugadata Eu sou o Bíblos de 4 Mas nunca vê isso, né? Não Não Nunca entro pra Júnior Ah O João está tentando me explicar qualquer coisa É exatamente assim É isso que começa o Bíblos de 4 Foi só falar Foi só falar Everything I want I want I want Quem que é aquela lá Quem que é aquela lá Deixa eu ver Deixa eu ver E eu falei Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu É que assim Vocês não sabem o que é isso O que é isso Você tem um brigadeiro aí? Não quer? Você tem um brigadeiro aí? Ah, não tem? Então me dá um beijinho Nossa, eu queria muito esse negócio ao vivo Ele nunca mais tem um negócio Ele já chegou num ponto Que não dá mais pra salvar a carreira dele Então ele só foi, entendeu? Ah, mas você continuou maravilhoso Só que aqui é de 2012 Com essa qualidade eu não duvido nada O que você vai falar aí? Eu não sei Meu Deus Que pegado Como que dorme assim? Tá travado Ele travou As costas? Não, ele fingiu que travou Mas escuta, escuta bem o áudio Que mostra o porquê ele destrava Que pegado Como que dorme assim? Tá travado Deve ter castrado Deve ter castrado Chegou a olhar a ração Vê se ele vem Falou de ração Ah, não vei nada Vai, eu tô de medo Vai lá, vai Vai lá, vai Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Olha pra baixo Não precisa ficar assim O pior é o pior é que é, mulher Isso aqui é um programa jornalístico Vocês não podem Pra que eu trago uma transmissão ao vivo Com 150 mil pessoas Três, três, quatro, onze, três, quatro, trinta ou ponce Um Eu vou fazer ioga, né? Eu vou fazer ioga. Eu vou fazer ioga, né? Eu vou fazer ioga, ai, cara. Ah! F**k for a f**k for a f**king hell! E a f**k eu entendi no meu fraco aí. Eu não f**k mal ator, não é? I don't f**k you, você? F**k you! Cara, esse sou eu do rolê. Eu sou a f**k. Ô, Julia, pega o nosso. Olha o knife! Prima mexiga, viu? Não tá nada Fica frio aí Já tô, já Calma, não tô falando isso pro corpo da minha avó do ML Vê, você tá nada Sabe, que uma das soles João Para Por quê? Por quê? Se você não falar, a gente não vai adivinhar, né? Não entendi Eu vou 37 setinhos Só que eu tirei Tem que pagar Calma, ele já confessou, cara Fiquei 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 Não sou nada, não sou o que? É, Léo, é. Ah, não dá mais pra mim, ó. Ah, não dá mais pra mim, ó. Ah, caramba, esse cara passou um ovo. Como é que o cara aqui comia coisa pra caralho que vai comer? Que me gorda. Nada, esse podcast foi um foda, esses dois aí. Ah, esse aqui? Nossa, o filme vai ser muito foda. Uma merda. Não, tem isso. Não, você não vai. Não, não. Eu fiz essa merda pra você. Não, não, não. Não, 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 não. Não, Deus, por favor, não. Não, não. 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 Não tem uma foto com nós aqui, ó. Aqui, ó. Não tem uma foto, ó. Não tem uma foto com mim. Nossa, é a Júlia. Não tem culpa se ele não tira a foto dele. Você que não vem com o celular. Você nunca vem oferecendo foto. Ah, não, não, a gente chafou. Quem tirou as duas fotos que tá aqui, ó. Essa foto foi o João que tirou. Essa foi eu que tirei, mas foi uma exceção. E essa aqui foi a do Júlia que tirou também. Eu tava dormindo no teu colo. Isso foi o Júlia, caralho. Foi o Júlia? Olha o ângulo. Como é que eu tô tirando foto? Eu tô tirando a foto na mesa? O cara girando a foto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai dar certo. São 20. 11, tá bom. Agora vocês vêm aqui me ajudar a acender as alinhas. Vai ficar com gosto de fósforo esse bolo. Chiu, cala a boca. É ele que vai comer. Apaga a velhinha. Olha lá, olha lá. Acende, acende. Que susto. Que susto o quê, Guarulho? Eu vejo o fósforo. Guarulho. É mais fácil levar ele ali na boca do fogão e fala pra ele soprar um pouco. Não tem, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Happy birthday to you. Acabou. Vida de gorila. Parabéns, parato. Aqui no zoológico. Tem vinda de gorila. Você faz um jogo com o fósforo, gente. Não tá. Que cheiro de macacu. Empresta aí uns fósforos aqui. Não tá aceso. Ô, acredito que eu quero que faz o Melman. Eu mesmo que faz o Brinkles. Por isso que eu vou dar a dizer pra vocês. Sério? É? Sério? É? Eu vou fazer um jogo, filha moral. Você vai fazer uma brincadeira com esses fósforos. Ai, que susto. Que susto. Qual o nome desse jogo? Juntazinho. O Joãozinho. O Joãozinho. Ih, cheiro de anima. Caco. Caco, 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 caco. É um amigão, um macaco. É um gato, botou um novo. Tá aqui com o palinho. De novo. Não, eu fiquei com ódio que ele me liga. Eu começo a cantar essa música. Segura aqui, ó. Ó, João, vem cá. Porque era só que eu não quiser. Porque era só que eu não quiser. Coloca o dedão aqui, vem pra segurar. Segura assim, ó. Ó, assim. Vem, vem. Vem com o outro aqui, ó. Isso. O problema fica tipo um carrinho, assim. Ó, mas vai fazer assim. Você vai ter que... É, vai ter que seguir a linha aqui sem encostar no outro palinho. Pode ser? Pode. Pode. Vai, faz jeito aí, certinho. Se tiver queimado, é culpa do Ariel. Pinto do de gorila. A gente vai arrumar a culpa do Bruno. Quem que é o primeiro pedaço? É, ela passei e deu o fosso. Vai. Ela passei e deu o fosso. O Bruno dá um dedo dele. O Bruno é bem de 60% do meu. Você acende o pedaço, ele quer vinteiro. Quem que é o primeiro pedaço? Quem? Ah, não. Ele vai escolher quem é o primeiro pedaço. Primeiro pedaço. Grava. Grava. Cadê o celular? Tá gravando. Não, mas grava do podre. Não, no geral. É, Big Brother. Pega o tripé, o vermelho, bota na cabeça. Não. Primeiro pedaço. Fica de uma puta incompetente. Desculpa. Não, eu tô com vocês. Eu tô nervoso. Tá nervoso por quê? Por muita emoção. Primeiro pedaço. Não vai nem pro sempre, nem pro sempre. Você vai pra mim pra esse aniversário. Tu tá lá, tu? Tu vem cá, a vida pra lá. O Bruno ficou batendo meia hora. O quê? Eita. Vindo no banheiro. Não, eu tô falando pra Deus. Não, porque o sol não era isso. É, eu... Tá, agora é certo. Esse pedaço vai pra mim. Esse não vai pra você. Não vai pra você. Não cai de mão pra cada um. Oh, Gui! É isso que eu ia fazer. Sai, não, sai. Mano, a principal é só aparecer na tua porta com um cupcake. Foda-se, não é isso. Foi o bom pra eu morro. Happy birthday to you. Vai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tento duro de julho. Eu te desejo muito cedo. Eu te desejo muito cedo. É, pica. É, pica. É, piquete. Nesse frio não. Você quer tomar? A minha tá sobrando. Não tô dando pra ninguém mesmo? É aquele negócio, né? Eu quero que você corta. Você distribui, você corta assim, quando você vai dar pra um novo. É a circunção, entendeu? E no final a gente tá queimado de boa do coelhão, não tirou na hora certa. Você tinha um trabalho, cara. Ô, meu. O cara tá estimando. O que você pensou aí? Eu falei, tira 37. Beleza, aí tirou também. Ah, atrasou um pouquinho só. Parece um flamingo comendo. Filho da puta. Come! Come! Meu, meu. Pressionou um pouco. Come. Come essa merda. Come essa merda. Engole. Engole, vagabundo. Cara, mas essa... Ô, sol. Mas essa história do engole me pegou, hein, mano. Que? Essa é a minha rio as calcinhas. A minha visão, velho. Que horror. É, meu pacote de salgadinho. Esse seria eu. Esse seria eu. Esse seria eu porque o mundo chega primeiro. Manda pra mim, eu vou lá minha mãe Vou lá pra minha mãe Rizou na China? O melhor é risar, entendeu? Sabe o que me chatei nesse vídeo, mano? É que a gente nunca faria algo assim Nós três seríamos a irmã mais velha Não, eu não tenho nenhum problema em seu espírito O Hanna, eu não sei O Hanna, Carlos, a Fama O Hanna, Carlos, ela vai tomar no futebol Rapaz, essa porra tá pegando fogo O Hanna, Carlos, eu nunca mais vou abandonar Olha o excesso Olha o outro braço Nossa, meu objetivo É simples A porra Pog Eu e o João estamos na mesma cama Eu quero ver animado, eu quero ver animado Caralho Baixo de fone Baixo de fone Tá belo? Vamos fazer, vamos fazer A gente tava jogando errado o tempo todo Com certeza Que da hora Tom, você tem irmãos Seu lanche é uma bosta, cara Filete, eu fico Tom, meu namorado Mais gostoso que eu Nunca provei nenhum Caralho Carvalho Carvalho Caralho Cheirinho de fone Não Mano, quem que tá live esse tempo todo? Olha pra mim, Junior Quem tá live esse tempo todo? Na coquinha E a juca Na coca Na coca Aê, Marquinhos, os bingos estão subindo 14 meses Bota a 6, Jota Trouxe lá, Jota É verdade, gente Os vídeos que eu mandei pra vocês Só que você não vê Ele nunca vê Ele não usa o TikTok Ele não tem nem gostosa Ainda bem Se não, não tinha tão problema Ô, João Esqueci pra falar Acabou a energia lá no meu bairro Esses dias, mano É que eu posso o que? Tinha tomado no cu? Não, não, não E aí Caralho, grosso E eu falei Caralho, mano Caralho, grosso, velho Porque eu fiquei sem bater E eu falei Mano, baixa aqui Vou fazer o O podcast na rua no escuro Eu não ia pra ver ele Eu tenho câmera justa noturna Não Você é um mercenário, filha da puta Calma aí Ok, você tem mais um motivo Pra eu falar com você Eu gravei Caralho, mano Se eu Meu telefone já sem bateria Eu chamava o João Eu ia pra trás Um preto Ah, você ainda vai ter um dia Que você fala Ô, João Cola aqui em casa E eu vou estar atrás De você na sua cama Achou que eu tava brincando? É Isso daí vai ser Eu vou deixar plantas Gatou sobre класс Eu vou deixar plantas Durap E bu Para prazer no Travis Scott O Júlia, eu comecei a seguir todos vocês Numa conta secundária Sigam de volta Eu segui Eu não só segui Eu não só segui Mas a gente vai ficar pedindo comida Você seguiu de volta? Eu acho que sim Não, mas ela depois Eu acho que ela está me seguindo Ih, que mirada Eu gostei A frase do dia Não, você encanta Ah, a frase é sensível Muito Barbixos é maravilhoso Nossa, eu nunca vou ver aqui O mundo beber seria um lugar melhor sem Godzilla Ué 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 Mais um N agora Mano, pior que eu ia comprar esse jogo Todo mundo já viu o vídeo do Dr. Anthony? Eu lembrei que eu sou pobre Bom, mas a gente racha A gente racha Aí todo o sal que vocês baixam em casa Eu não vou estar lá Eu vou dar trabalho Vocês jogam pra mim E todo mundo já viu Shadow ou isso? Sim Eu vim fazer um anúncio Shadow ou isso É um filho da roupa do caralho Ele me jogou na roupa da minha esposa Isso mesmo Ele pegou a roupa do pinto espinhoso dele E me jogou na roupa Esse filho da puta Ele me mostrou Ele me mostrou isso Três vezes Credo O esposo é do meu twitter.com Credo, por isso Você tem um pau pequeno Que é do tamanho dessa nossa Só que muito menor E é que vinha Olha o tamanho do meu pinto espinho Isso mesmo, velho Outras altas Sem pelos Sem espinhos Olha só Parece duas bolas E um touro pelo E um touro Então adivinhe Eu vou poder a terra Isso mesmo é isso Que você ganha Meu super laser de nicho Eu vou mais longe Eu vou mijar na lua Baixa, baixa Cara, esse vídeo tomou uma proporção Você não deveria Não Olha lá, boa noite Eu sei O que foi filho Baixa aí pra mim Que eu vou ver direito Porque eu sou muito baixinha Eu quero levar a bicuda Pra ver o quarto de década Vê se luta Ai, Pedro Paz Gente, eu sou muito baixinha Gente, escuta Meu Deus Filho, o que foi? Eu sou muito baixinha Nossa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu me recusatei Isso no meu histórico Do YouTube É a versão de uma hora Eu vou falar pra mais tarde Esse aqui combina mais comigo Não O Bruno jogou guitarra Outras vezes a gente conversa É igual guitarra O Bruno jogou oh 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 oh. Toma melhor. Mano eu perdoe um solto... e aí o meu do que tomar vai vai e aí 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 o que é o que é isso? o que é isso? O que é isso? Ei, cara! Eu sei que você gostaria de beijar garotos. O que é beijar garotos? Beleza, cara! É minha vida! Eu sei. Não, não. Ficou meu carro. Ele é o Sid, né? Esse senhorzinho é muito feliz. Sim. Depois de tanta remédia, ele tomou. Literalmente. Literalmente. Meu Deus, cadê você? Eu morri. Nossa, eu tô muito jogando isso. Nossa, o João entra no ANP tão fácil assim, mano. A Júlia no fundinho, pode ir devagarzinho, né, João? O João, mano. O Bruno. Eu gravando, né? A Júlia, né, que eu dou. A Júlia, quando eu parei com o seu... ... ... Olha aí! Tá escrito? Pera aí. Tá escudo? O que é isso? Cadê o áudio? Tem um áudio que é novo? O vídeo, o link, agora Não, é áudio O que eu te mandei Abre daqui Me dá esse converter A linha suja Manda esse áudio de novo Que eu vou colocar como notificação Vou colocar a notificação da live Não, eu vou botar como toque especial pra você Eu vou colocar Lê os comentários Júlia Júlia Tá aqui, ó Ó, tá tudo Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Nós mulheres meio Júlia Nós mulheres meio Júlia Nós mulheres meio Júlia Etc, etc, etc Tá tudo falando de Júlia Agora, escuta o óleo Meu namorado queria terminar comigo Então eu acorrentei ele dentro de casa Meu nome é Júlia E vou te contar como foi Meu namorado via dizendo que se amarrava em uma mulher surtada Mas na primeira facada que eu dei Ele já quis terminar Ele achou que ia ser fácil se livrar de mim Mas agora ele vai ficar comigo pra sempre Até o fim Um dia nós brigamos por causa de um pedaço de chocolate E eu fiquei muito nervosa com ele Então taquei um tijolo na cabeça dele E eu fiquei muito nervosa com ele Tem que ter sentido Ele quis terminar no Rio Até arrumou as papas dele pra ir embora Mas eu não deixei Coloquei um sonífero na comida dele pra ele apagar E quando ele desviu Eu acorrentei ele na cama Agora ele está aqui acorrentado Meu namorado queria terminar Boa Você não viu ainda, né? Não quero Ah, meu Vamos ver também, né? Ah, deixa eu vou ver lá Compartilhar minha tela Bora, e com você Da nossa companhia Fala galera, tudo bom? Ah, tá puxando, não? Você ficou com uma cara no escobidu Não, escobidu, certo? Oh, mano Mas tem aqui, uma cara Tá dando É sábado Sim, você queria fundir Com ninguém vendo a gente É, com o que você viu 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 Mais um hit A gente vendo nós Eu esqueci, ó Não denuncie a gente, por favor É, com o que você viu É, com o que você viu Olha lá Ah 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 Que eu não perdo garreira Que eu não perdo garreira Então, eu ainda tenho a área Que eu não perdo garreira Ai, você acaba com o meu apertório Bia Mano, não conseguem aqui Eu não tô tentando roubar minha roupa Eu não deixo ela Eu não tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui porque tá morto Cuidado A gente se engrava mais assim É isso aí Eu só isso, não rendeu mais nada Porque isso foi tudo Aí eu coloquei um cadê Vela mensagem que eu mandei pra vocês Mandei pro João, olha aqui Não, no Whatsapp, porra Vai ser Eu mandei pra você Deve ser alguém que dá um dono aí, vai ser isso Mano, eu vou botar um setup em casa Eu só vou sair gravando e vou mandar pra você 30 quilos por mim É sim Nossa, ele tá com fome ainda Eu não me valendo Eu tô atrizando A peça 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 Eu acho que isso é bom Boba Fett? Não Não, papete A máquina deu uma soltadinha de ar O cara jogou pedra De cabomila De cabomila, um tomo integral e banana Com muita frigo E trabalhando na cama Mano, fala Mano, já veio aquela mina A Adolescente Tivitoc A nova do Tivitoc Não, hoje eu vou começar o dia Tomando minhas vitaminas Porque eu peguei Uma tosse Eu vou fumar três mal boas Aí eu peço Eu tenho um perfil O perfil só pra isso O perfil galantero Hoje eu vou cuidar da minha mina Vai tomar Se você quer uma frutinha Pega Eu vou ver O natural Cuidando da minha mina Toda ferrada Meu Deus do céu Agora eu vou tomar Trafutinha Três podes O perfil é só Cuidando da minha mina O blog CRT Informou todo mundo Toda sexta-feira Gravar uns videozinhos Daí a gente indo pro trabalho E dedicando o trabalho Aí tem um A gente vai mostrar Antes o trabalho Não, a gente não mostra O trabalho Mas depois sai do trabalho Eu vou trabalhar Na Mercedes Toda sexta-feira A gente grava A gente indo pro trabalho Depois a gente sai do trabalho Entendeu? A gente arrota O que você foi fazer Aí fala Diário CLT Aí a gente não quer que resumo O que aconteceu no dia Pob CLT Não é de almoçamento? Até o momento Não, não pode Entendeu? 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 É só comida Comida aqui ó Eu como fora Desculpa É que eu tenho pernas grandes Deixa eu pôr um momento Mano, sabe o que isso aqui tá parecendo? Todo mundo tem um tiktok aberto Tocando mil coisas A conversa não tá indo pra frente Isso é o meu TDAH T, D, D, H Por que eu sou o D? Por que eu sou o T? Você deu um Tzão E por que eu sou o H? Você é humano Ser humano Por que eu sou o A? Por que eu sou o A? Você é o D, né? De função, hein? Pesão de suculharia chamando Opa Não sei se não pega Ah Isso Vai sair no... Nossa, eu não tô subindo nem fazer Você come Cadê o diabete? Aqui ó Cadê o diabete? Cadê o diabete? Cadê a tia mente? Cadê a diabete? O Elis Dei, o Sozinho Cadê? Cadê o diabete? Cadê? Cadê o diabete? Tá rindo que eu vou dormir Ficou cheio contigo, já Ih Como você dorme no carro? Num carro Hã? Num cabo? Num carro Como assim? Como você dorme no carro? Você dorme no carro? O carro fica aberto? Não, eu nem o carro fecha Mas você tem a chave do carro? Eu entro, pego a chave e saio Mas se você ira Por que você não vai pra cama? Eu não deixo Por que? Porque eu passo no horário Tem que bater ponto, caralho Tem que passar o crachão Bob, você é filho da minha mãe João, abre com a dedada Não, usa aqui o bico de pato Tô cortando Minha vez, uma chave Não, não, não Não tá dando a fela, você tá ligado? Cadê o meu corpo? Você já viu? Deixa ele Mas o Jardim de bosta Dá fundo Minha vez, já Era pra ele acertar fora Era algo assim Melodinho Eles mandaram o drive E fui eu que contando Feito pouco Encontrar o mestre, ele é Falei pra você Que esse dia De fato está Ah, eu sou de mulher Esse ano urbano foi restrito Bem restrito Enfim Vamos lá Deixa eu não chegar lá Ai, o vídeo Como aí, ó Mais? Eu não aguento mais Eu vou sair daqui do banheiro Eu vou pôr pra te falar Cala a boca Cala a boca Que ela pode saber O que você vai fazer? O Júlio O Júlio O Júlio, hein? Não tem 30 minutos, tá? Se você for fazer o que eu tô pensando Que você vai fazer Vai lá em cima Não vai aqui não Tá muito ruim? Irmão Eu sou lacto-tolerante, eu comente quatro pedaços de pizza com queijo Você tem intolerância à lactose? Desde quando você tem isso? É verdade, você tem Eu esqueci desse fato Eu dei ideia do bolo por conta disso Mas você ficou animada, você não queria estragar o rolê Você é intolerante à lactose, sério O que você falou pra gente, velho? Porque você está montando um pênis com a pizza O que eu vou te bater? Desculpa, eu queria dar uma olhada Tá, vamos subir, então Pro... Eu não tô suando Eu não tô suando Eu não estou suando Meu Deus, eu não sei Vamos antes que ele morra Ó, eu não sou a pressão Se o Bruno aparecer na porta Não, deixa ele sozinho Por que você não avisou antes? Talvez eu somo a metade dele Vamos não deixar ele morrer Rapaziada, eu não consigo andar Minha perna dormiu Eu não vou conseguir suando Eu não vou conseguir suando É verdade, senti É? É o X É? 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 É assim, na colher? Frio 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 Nossa, Danilo, eu vou te bater Depois a gente acerta tudo certinho Cara Danilo, não Obrigado Não Por ter permitido que esses três indivíduos não... Danilo, pode falar É, tchau Tó Que isso? É seu? Gente, pelo amor de Deus Ô, Bruno Ele vai lavar o novo Ele tá lavando logo Eu não tô lavando, pô Eu mandei o Bruno Vamos logo Vamos logo Vamos logo Vamos logo Vai, vai, vai Tchau, gente Tchau, tchau Bye, bye Eu queria Nutella, né? Você vai comer Nutella? Ela tá com você, verdade Fecha a porta, caralho Fecha a porta, Bruno Não, não vai, não Ela vai descer a parinha Ele vai cagar, mano Nada bem, né? Nossa, que a gente foi banido Que eu fui banido Tem pergunta que você sai e não sai, né? Fica preso Abaixei, mano Vai ser banido Vai ser banido Por quê? Por usar a música, né? Aí desliga o carro Caralho, meu irmão Tamo ouvindo o rock Tamo no carro Cara, você é preto Dá pra ver os dentes, pelo menos Vai, na moralzinha agora Vamos lá Ele está com resistência É o que eu estou fazendo 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 João, você que é um motorista, é muito ruim para você vir a luzinha Um pouquinho, por que? Então chega, está todo mundo preto na tela Ah, essa é a graça Ele não tem iluminação Eu coloco RGB, tá ligado? Como se eu sou terrível Deixa eu soltar Tem que fazer isso de dia Horão de almoço, baixa lá Vou pegar um caminhão lá na merda Ô João, que dia você recebe? Dia 1º? Não, dia 5 Dia 5? Então dia 1º eu coloco um bagulado que você paga A gente começa com o podcast na rua Caralho Caralho, nunca senti tanta satisfação nisso, cara Dar o rolê com meus amigos de carro Ouvindo o rock Que gay De noite No frio Pior que o frio dá um detalhe, né? Nossa, peraí Eu tenho uma música perfeita para esse momento Qual que é a senha? É a minha antiga lá Não, peraí É o meu dedo Qual que é o desenho? Ele disse sim Ah, não vou conseguir te explicar, né Bruno? É complicado Dar o dedo, então Peraí, deixa eu estacionar ali não Devemos aí, a gente vai Olha, ela tá aqui Nossa Que lindo, que lindo Ah, esse é o velho Velho ele? Ah, aqui tá livre Isso Não, não olha aqui não Olha o espelho Calma Bruno, você tentou fazer autoescola? Já tô fazendo autoescola Ah, você que tá dirigindo faz copo Sem a carta Ah, tem o no serve Baralho Tem o copo Eu só não tô dirigindo porque É, tô prendendo, né? Não, porque Isso Joga mais pro seu lado Isso Bota no auto Joga mais pro seu lado Isso Mais um pouquinho Peraí Não, isso tá bom Galera Esperem aqui Pode ficar com a luz acesa Pronto, agora é de cair O que? Olha o Bruno Meu Deus Que decepção Nossa, tá muito Peraí Tô passando lá Acho que era a segunda rodada Ex-racing, ex-racing, ex-racing Olha o braí Olha o braí Pronto Vai lá, braí Vou deixar de ser trancado Não bota em fogo Não bota em fogo No teu cu Vai lá Ai cara, eu tô passando mal Ai minhas costas Você vai entrar no carro Coloca a chave na ignição Você lhe vira a chave Você dá a partida Você ajusta o espelho Você vai sair Depois Depois Primeiro Ai puta que pariu Vai tomar no meu cu Puta merda Não Não faz que a chave Não Você vai derrubar minha live Dá um telefone Eu não vou encerrar isso aí A graça possui Meu Deus Você conseguiu Porra Não é Bruno Você consegue Com força Consegui Que medo da porra Ah, eu tô passando Não bota Não é normal Não é normal Não é normal Não é normal Vamos lá.